Música Dou por aberto os trabalhos da quarta audiência pública que tem como objetivo a oitiva dos seguintes convidados. Senhor Júlio Saraiva, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, a quem eu agradeço a presença desde já. A senhora Luciana de Almeida Lemos, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, que vem acompanhada da doutora Lívia Corrêa, também defensora pública da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Também representando a AGRIO, convidada para essa sessão, a senhora Tatiana Oliver Guerreiro de Souza, diretora de Operações, Gustavo Madureira Fonseca, diretor jurídico. A quem agradeço também as presenças. Representando a GENER, a senhora Gilda Fátima de Oliveira da Silva Baltar, assessora institucional. E registrando a presença e agradecendo desde já os excelentíssimos vereadores Ingo Rames, presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, e vereador Fred Procópio, a quem eu agradeço imensamente a presença e convido para compor a mesa aqui conosco, o presidente da Câmara, vereador Fred Procópio, pedindo só para deixar um lugar reservado aí para o relator Marcos Vinícius, que está chegando. Bem, eu vou me permitir aqui... Ah, o pessoal da FAMP está aí. Marcos Vinícius já está aí, deputado Marcos Vinícius já está ali. Eu quero também agradecer e destacar a presença também do convidado da Federação das Associações de Moradores do município de Petrópolis, que tem se feito representar aqui em todas as audiências, agradecer mais uma vez a presença, muito nos honra, do senhor Eduardo Costa, presidente, e do senhor Paulo, representando a FAMP. Nós também, inclusive por iniciativa e sugestão do vereador Fred Procópio, a gente incluiu a Águas do Rio, a Águas do Imperador, e fizemos o convite ao senhor João Henrique Sá, que apenas justificou que não poderia comparecer, mas não deu relevante motivo para isso, para a ausência. Então, que seja sopesado aqui para a tomada de decisão da comissão. A Águas do Imperador simplesmente falou que não vinha. Mas tem um aspecto relevante lá, que a gente tem falado aqui do túnel extravasor, e de outros problemas relacionados, sobretudo, à rede de esgoto e o serviço de água e esgoto da cidade de Petrópolis, que são temas absolutamente pertinentes com o fator da tragédia, e, no entanto, é importante registrar essa ausência. Também foram convidados, faço questão de frisar para que se constinhata mais uma tentativa no que diz respeito à Prefeitura Municipal de Petrópolis. Foram convidados, além do secretário municipal de assistência social, o senhor Fernando Araújo, que sequer respondeu ao convite. A senhora Caroline Serqueira, supostamente coordenadora de direitos humanos da cidade de Petrópolis, também não respondeu. O senhor Maurício Veiga, diretor do Departamento de Habitação e Regularização Fundiária da Secretaria de Obras de Petrópolis, também não respondeu. O senhor Almir Smith, secretário municipal de obras de Petrópolis, não respondeu. E o senhor Rubens Bontempo, que foi convocado por unanimidade dos presentes na última sessão, ele também não está presente, mas registro que ele protocolou, há alguns minutos atrás, um ofício que eu faço questão de ler, pedindo desde já que fique consignado em ata. Gabinete do Prefeito, ofício número 311 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da comissão especial para acompanhar os desdobramentos da tragédia ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2022 no município de Petrópolis, decorrente das fortes chuvas. Considerando que o artigo 38 da lei orgânica do município de Petrópolis determina expressamente que são competência exclusiva da Câmara Municipal, a convocação de autoridade municipal para prestar pessoalmente informações sobre a matéria previamente determinada e de sua competência, aprazando dia e hora para comparecimento. Considerando que o artigo 101, parágrafo único da Constituição Estadual estipula que as comissões da Assembleia Legislativa somente podem formular requerimentos de convocação de secretários de Estado ou procuradores gerais, excluindo-se especificamente os secretários municipais e prefeitos. Considerando que o artigo 213 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa dispõe que a pena de secretários de Estado poderão ser convocados para comparecer perante a Assembleia e suas comissões. Considerando que foi deliberado e aprovado no dia 10 de maio de 2022 a convocação do prefeito para prestar esclarecimentos à Comissão Especial e Empígrafe. Considerando que a autonomia da Constituição da República outorgou os municípios brasileiros e implica o poder de auto-organização, elaboração da própria lei orgânica, auto-legislação, elaboração de leis próprias, de auto-governo, escolha dos governantes, auto-administração e prestação de próprios serviços. Considerando que tal convocação viola os dispositivos legais acima citados. Considerando o acórdão do Egrédito Prêmio Tribunal Federal, publicado no dia 21 de 10 de 2021, decorrente do julgamento unânime de medida cautelar de arguição de descumprimento de preceito fundamental que suspendeu as convocações de governadores de Estado. Considerando a aplicação por simetria deste entendimento à impossibilidade de convocação de prefeitos pela Assembleia Legislativa. Considerando parecer exarado pela Procuradoria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. que entendeu pela impossibilidade de convocação de autoridades municipais. Considerando que o prefeito do município de Petrópolis compareceu pessoalmente às audiências públicas, prestando esclarecimentos e disponibilizando farta documentação sobre os questionamentos realizados. Considerando que, mais uma vez, todo o material solicitado será protocolado perante essa comissão. Por tudo exposto, vem informar ao senhor presidente da comissão, bem como às excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados que compõem e que, levando em consideração os argumentos acima expostos, os senhores secretários municipais e o senhor prefeito estarão elaborando todas as respostas necessárias aos requerimentos feitos por essa comissão que deverão ser devidamente oficializados junto ao protocolo da Prefeitura de Petrópolis. Portanto, ficamos à disposição para prestar esclarecimentos ou qualquer tipo de informação perante a citada comissão, sempre por escrito. Vale a pena ressaltar que estamos solicitando ao Egrésio Tribunal de Contas do Estado acompanhamento e monitoramento da execução de todos os recursos recebidos pelo município por meio de doações. Por oportuno, cabe destacar que estamos encaminhando, anexo ao presente, o extrato de conta aberta pelo município para recebimento dos recursos repassados pela ALERJ, atualizado até a data de hoje, incluindo o pagamento da aquisição do imóvel no valor de R$ 3,5 milhões, que será destinado ao acolhimento das vítimas da chuva. Segue, portanto, nova prestação de contas parcial dos recursos enviados por essa Egrésio de Assembleia Legislativa, a qual também estará sendo encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, bem como ao Excelentíssimo Presidente da Comissão de Tributação, Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais. Respeitosamente, Rubens, bom tempo. E aí o prefeito junta um extrato de conta corrente do Banco do Brasil, que, ao que tudo indica, é a agência de recebimento do valor aportado pela Assembleia Legislativa. Chamo a atenção que o último movimento realizado, pelo menos o apresentado aqui, é justamente o que ele se refere da aquisição do imóvel, que já foi objeto de discussão dessa comissão por ocasião da realização da audiência pública na Câmara Municipal de Petrópolis. E ele faz uma menção aqui, consta no extrato de conta corrente, o pagamento, no dia 16 de maio de 2022, por pagamento de boleto, por depósito, é o depósito de 3 milhões e 500 mil reais. No entanto, sequer há aqui o destinatário desse depósito. Os demais extratos, o que consta nos demais extratos, que está à disposição de todos os membros da CPI, de qualquer um que queira observar, são transferências bancárias e pagamentos através de depósitos e transferências para o que depreendo aqui serem pessoas jurídicas. No entanto, o prefeito também apresenta a essa comissão uma cópia quase que na integralidade dos mesmos documentos que já apresentou anteriormente, que desta vez divididos em ações de mobilidade urbana, extrato bancário, recursos empreendidos em assistência. No entanto, obviamente, numa breve análise, devido ao fato de ele ter protocolado há alguns minutos atrás, pelo menos no campo que diz respeito ao relatório parcial de recursos repassados pela Assembleia Legislativa, a última movimentação bancária realizada é uma movimentação de R$ 7.894,92 para a empresa Serpave Comércio e Pavimentação Limitada. E não consta, por óbvio, esse último movimento, que, aos olhos da comissão, pelo menos para essa audiência, era o mais crucial, que é justamente a aquisição questionada por essa comissão desse imóvel na cidade de Petrópolis, haja vista que nós, pelo que depreendemos das últimas audiências, temos um quantitativo de aproximadamente 2 mil pessoas inscritas, ou que, de alguma forma, buscaram amparo tanto aos órgãos de assistência social do Estado quanto do município. Portanto, numa rápida análise, se depreende que aproximadamente 2 mil pessoas estejam, nesse exato momento, em condição de absoluta vulnerabilidade social, e, obviamente, dependendo e carecendo das políticas públicas, nesse sentido, inclusive, de aluguel social. Na diligência que fizemos, deputado Marcos Vinícius, deputado Adriana Baltazar e o vereador Otávio Sampaio, que foi um dos que trouxe a baila na audiência realizada na Câmara de Petrópolis, nós fomos até o local do imóvel em referência, e o mesmo encontrava-se trancado, mas nós conseguimos fazer algumas imagens externas, onde já se podia observar ali alguma intervenção de obras realizadas, pintura, e também deu para ver pelas janelas do imóvel que havia eletrodomésticos de linha branca nessas unidades, mas não tem nenhum demonstrativo de aquisição, nem de gasto dessas obras, tampouco nos apresenta qualquer tipo de demonstrativo que nos permita deixar claro qual o preço, o valor praticado no mercado imobiliário, enfim, e inclusive a própria aplicação, porque, pelo que se pode também, em uma análise superficial, nós observarmos, é que essa unidade conseguiria abrigar aproximadamente 30 famílias no máximo, e muito distante das 2 mil pessoas que estão nesse momento em vulnerabilidade absoluta, o que nos leva a crer também que, pelo volume de recursos aportados nessa transação obscura, haja vista que não tem nenhuma demonstração, não se diz quem é o proprietário, a que título foi feito, como foi feita essa transação, somente para nosso espanto e perplexidade, um depósito realizado na data de ontem, de 3 milhões e meio, fruto do dinheiro da Assembleia Legislativa. Então, esse seria, inclusive, o objeto da deliberação na última reunião. Eu faço questão também de ler brevemente aqui para os senhores e senhoras a ata da nossa última audiência, a ata que já foi publicada e tornada pública para todos aqui a ata da Comissão Especial, a ata da primeira reunião ordinária. Ele faz ali, brevemente, um apanhado de quem estava, e quando a ata chega mais precisamente nas deliberações, fala claramente aqui, o senhor presidente colocou em deliberação a realização de audiência pública para o dia 17 de maio, ou seja, hoje, terça-feira, convidando novamente os secretários municipais que já haviam sido convidados para as audiências anteriores. Primeiro ponto de inflexão, mais uma vez, o prefeito de Petrópolis criando obstáculos e impedimentos ao trabalho do Legislativo, uma vez que, mais uma vez, os secretários municipais e autoridades municipais regularmente convidadas, mais uma vez, ignoraram os convites e aqui não estão presentes, mais uma vez. Além disso, mas não compareceram e fez o encaminhamento para a convocação do senhor prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, para esclarecimentos sobre a utilização dos recursos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, repassados ao município de Petrópolis. Essa deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes e ela tinha o fim específico de que o prefeito fosse convocado para prestar esclarecimentos sobre os recursos da Assembleia Legislativa. Segundo o regimento da Casa, a existência de uma comissão especial, ela pressupõe que a comissão seja a autoridade máxima para tratar daquele assunto específico que é o caso da tragédia de Petrópolis e, por consequência, os recursos financeiros aportados pela Assembleia Legislativa deliberados em plenário e transferidos momentos, horas após a ocorrência da tragédia. Então, a convocação foi para um fim específico e eu já dou aqui a minha análise de que, inclusive, fui à presidência agora, momentos antes de iniciarmos, relatei ao presidente André Siciliano o ocorrido e chegamos a um entendimento de que, nesse caso em especial, em se tratando de recursos da Assembleia Legislativa, não só o prefeito Rubens Bontempo, mas todo e qualquer gestor que receba recursos do Estado, mas principalmente da Assembleia Legislativa, tem a obrigação, não só moral, mas a obrigação jurídica de prestar contas desses recursos. Então, antes de iniciarmos os trabalhos e ouvir as autoridades da Defensoria Pública, da Assistência Social, é importante fazer essa menção. Todos os documentos já foram indexados aqui ao acervo da comissão, através de um processo que já está cadastrado, todos os documentos apresentados. A prestação de contas é muito parecida com o que ele chama de prestação de contas, que somente entregou algumas audiências após a primeira audiência por solicitação do relator deputado Marcos Vinícius, porque cometeu o prefeito, eu diria, a deselegância de vir a essa audiência com calhamaço de documentos, depois sair daqui, ir ao gabinete do deputado Luiz Paulo e entregar os documentos ao deputado Luiz Paulo e ele faz questão o tempo inteiro de dizer que vai entregar para a comissão de finanças, quando, ao meu ver, não tem absolutamente nenhuma pertinência com o tema. Claro que qualquer deputado, no exercício do seu mandato, tem a legitimidade de fazer os requerimentos, de pleitear a documentação, sobretudo quanto é dinheiro da Assembleia, mas me causa profunda estranheza esse delírio, essa vontade, eu diria, quase que um fetiche do prefeito de querer entregar toda a documentação ao deputado Luiz Paulo. É absolutamente legítimo, um grande deputado da casa, mas ele não respeita a comissão quando faz as menções sempre ao gabinete do deputado Luiz Paulo e ignora peritoriamente as ações dessa comissão. Mas, numa breve passada de olhos aqui, numa análise que fizemos em alguns minutos antes de começar, os documentos são muito parecidos ou idênticos ao que já foi apresentado no que ele chama de relatório parcial dos recursos, o que demonstra aqui algumas transferências para pessoas físicas, algumas vultosas transferências aqui para pessoas jurídicas, mas não, tem até alguns contratos anexados, mas ele não especifica esses contratos que intervenções seriam, não dá a menor clareza efetiva do que onde estaria aportando os recursos e investindo na cidade, se é para pagamento de custeio, se é de infraestrutura, e o que nos causa, mais uma vez repetindo, profunda estranheza é essa aquisição nebulosa desse imóvel. Há algumas dúvidas também que se suscitam nesse momento, de aspecto jurídico, inclusive, porque não há clareza aqui no servidor, se o servidor tem competência para definir o gasto, isso é uma outra questão que vai ser definida, sobretudo, e verificada junto à Câmara Municipal, porque já há indícios também de uma nomeação, de uma citada aqui, convocada todas as vezes, a senhora Caroline Serqueira, de que estaria ocupando um cargo, inclusive tendo feito a representação do município numa audiência perante a justiça de Petrópolis, inclusive assinando a ata de audiência, se intitulando coordenadora de direitos humanos. O prefeito, da vez que esteve aqui, foi indagado por mim e ele ratificou essa informação dizendo que a senhora Caroline Serqueira é coordenadora de direitos humanos, sendo certo que o que nos foi alertado, inclusive, pelo presidente da Câmara, vereador Ingo Rames, por ocasião da primeira audiência, é que esse cargo não existe, não existe essa função, ela supostamente deve estar nomeada em um cargo e teve a titulação deliberada do prefeito para uma função pública que não está definida pela Câmara Municipal, que é quem tem competência para definir as funções públicas sempre através de lei. Então, ao meu ver, mais um equívoco e numa situação jurídica que vem se agravando por parte do senhor prefeito. Então, agradecer a presença de todos mais uma vez, todas as autoridades aqui presentes, agradecer as autoridades estaduais, incluindo a AGRI, a AGENERSA aqui presentes, que sempre que convidados sempre estiveram aqui conosco, agradecer a presença do secretário estadual de assistência social e direitos humanos, que sempre também esteve com a sua equipe presencialmente aqui, desde o secretário Matheus Quintal, e quando a Vossa Excelência também assume a secretaria sempre esteve conosco presente, agradecer ao presidente da AGRI, que esteve conosco em Petrópolis, em vão, porque nenhuma autoridade municipal esteve ali, a gente não pôde tratar de tema relevante nenhum, quando tem muita coisa, inclusive solicitação do Clube de Dirigentes Logistas, muitas federações comerciais e empresariais de Petrópolis que querem essa interlocução, mas que, infelizmente, perdemos um tempo incrível da última vez, da penúltima vez, porque nenhuma autoridade municipal se fez presente. agradecer as representações das associações de moradores, que também sempre estão presentes, a gente reconhece as dificuldades de traslado daqui para lá, de mobilidade daqui para lá, de lá para cá, o alto custo disso, alguns moradores da cidade de Petrópolis mandaram mensagens dizendo que não tinham como vir para cá, o que a gente lamenta, porque tentamos, por iniciativa do deputado Marcos Vinícius, fazer as audiências em Petrópolis, mas que, mais uma vez, frustradas pelo prefeito que, insisto, cria sempre obstáculos à atividade do parlamento. Me parece o parlamento municipal também, mas falo aqui pelo parlamento estadual que, nitidamente, ele cria óbvices. Eu fiz, me permiti fazer essa leitura, esse esclarecimento mais amplo para que a gente possa realizar aqui as tomadas de decisão. Conforme determina o regimento, vou passar a palavra para os deputados presentes, iniciando pela deputada Adriana Baltazar. Presidente, eu acho que você já resumiu muito bem o andar da carruagem até aqui, as respostas que a gente precisa. Vamos ouvir as pessoas que compareceram hoje, o que elas têm a acrescentar para fazer um melhor juízo da situação até agora. Essa é a minha opinião. Obrigada. o deputado Alexandre Freitas. Presidente, eu queria entender como é que está sendo a participação do TCE nos trabalhos da comissão. Acredito que a Casa tem hoje uma representação do tribunal aqui e acho que seria interessante eles participarem ativamente dos atos dessa comissão. Perfeito. Na reunião que nós realizamos na cidade de Petrópolis, na Câmara Municipal, tinha um representante do TCE. Salvo o melhor juízo, na primeira audiência também tinha um representante do TCE, mas de muita valia a lembrança do deputado Alexandre Freitas para que a gente ratifique a necessidade permanente do TCE aqui acompanhando os trabalhos, porque a gente está falando infelizmente nesse momento que a gente não conseguiu avançar ainda na questão da assistência social. Lembrando que tem muita gente precisando dos serviços sociais, das intervenções ali, as pessoas que estão em vulnerabilidade total e pelo que a gente percebe os desdobramentos dessa comissão estão caminhando muito para a questão orçamentária e para a questão financeira. Então, é fundamental a presença do TCE que fique aí o registro para que nas próximas a gente sempre tenha um membro do TCE presente. Passar a palavra para o deputado relator da comissão, Petropolitano, deputado Marcos Vinícius. Presidente Rodrigo, agradecer as palavras. Me desculpar pelo atraso, mas eu cheguei de Brasília agora cedo, tive que ir em casa. Eu quero fazer uma proposta aqui, estou aqui ouvindo a vossa excelência, ouvindo o Alexandre, deputado Adriano Baltazar. Pedi a minha assessoria para olhar no regimento interno e na Constituição Estadual, já que como comissão especial nós não podemos convocar, existe aí um parecer que parece com aquilo que não parece, que é para parecer onde ele não quer vir nunca. Esse é o resumo da aula. A única certeza que nós temos é que o prefeito não quer prestar os esclarecimentos que a Assembleia, o dinheiro que nós, eu repito, nós da Assembleia doamos no primeiro dia, ele não quer prestar esclarecimentos para casa. Ponto. Não quer prestar esclarecimento, ninguém pode vir, tem um bando de bibelô na Prefeitura de Petrópolis. Então, o que eu penso? Que nós devemos pegar tudo isso que nós temos. Hoje, eu, você, Alexandre, deputado Adriana, Dino, Samuel Malafaia, redivimos um pedido de uma CPI. Que a CPI tem poder de convocar, tem poder de polícia. Anexarmos tudo que nós temos aqui e começarmos a CPI na próxima semana. Porque, normalmente, a gente faz CPI e pede para o assessor pegar a assinatura, Adriana. Nós vamos pegar. Eu tenho por hábito não assinar CPI nessa casa. Todos os deputados aqui sabem disso. Eu não suporto CPI. A gente sabe como começa, não sabe como termina. Mas a falta de respeito é muito grande, deputado Rodrigo. A falta de respeito com a casa, a falta de respeito do deputado dos Paulo, a falta de respeito do prefeito Rubens de Bom Tempo. Eu tinha evitado de falar o nome do deputado dos Paulo, mas está aqui. Ele entrega o deputado dos Paulo e nós não somos nada. Desculpa, Alexandre, está errado. Eu penso assim, eu quero com todo respeito ouvir vossas senhorias, mas não dá. Até quando? Até quando o prefeito vai fazer a gente de idiota? Até quando colegas vão se portar da mesma maneira? E nós vamos ficar aqui, Rodrigo? Eu quero a minha deliberação, vou ouvir a todas as pessoas com todo respeito, mas de verdade a senhora já é a quinta vez que vem aqui com todo carinho e nós não avançamos. O que a GRI vai dizer? O que o pessoal da Secretaria de Assistência Social vai dizer? Que nós somos quatro trouxas. Esse é o resumo da opção. Ainda tem mais dois, um na ponta direita do Fred e outro na ponta esquerda do Imbro. Agora somos seis. Não, não dá. Não dá. Não dá. Simplesmente eu, Rodrigo, eu tenho a minha proposição, o meu encaminhamento já para a Vossa Excelência e os demais deputados é esse. Porque eu entendo que o parecer da casa em comissão especial, eu sou um legalista por natureza. Já sofri na pele todo tipo de covardia e tenho que respeitar a legislação. Então, eles têm que respeitar também. Assim eu penso e esse é o meu encaminhamento, presidente. Obrigado. Presidente, o relator... Para contribuir, Rodrigo? Lógico, deputado de chefes. Acredito que seja totalmente possível a gente abrir uma CPI cujo fato definido seja a utilização dos repasses da casa no município de Petrópolis. É totalmente perfeito. Eu conversei, até foi o motivo que nós postergamos um pouco o início aqui da abertura dos trabalhos. Às nove horas eu já estava aqui por ocasião da CPI da dívida pública que foi aqui na sala ao lado. Na sequência, as defensoras já chegaram bem cedo também, a gente ficou conversando ali fora, mas eu fiz duas diligências quando recebi essa documentação do prefeito, deputado Adriano. Eu fui ao presidente da casa, deputado André Ciliano, dizendo que, mais uma vez, nenhum dos deputados da comissão politizou a matéria. obviamente todos nós somos deputados, eleitos, temos um, políticos, temos os nossos vieses ideológicos, os nossos partidos, as nossas concepções, os nossos votos. O deputado Alexandre Freitas faz política na cidade de Petrópolis, o deputado Adriano também está rodando o estado do Rio de Janeiro inteiro também por Petrópolis. Eu tive quase 15 mil votos na cidade de Petrópolis, o deputado mais votado da cidade de Petrópolis, o deputado Marcos Vinicius, o deputado da cidade de Petrópolis, há alguns mandatos. Segundo mais votado e deputado eleito por alguns mandatos consecutivos aqui na Assembleia Legislativa, representando, claro, todo o estado do Rio de Janeiro, mas com atenção especial ao povo petropolitano. Então, eu conversei com o presidente e deixei claro que em nenhum momento nós politizamos a matéria, até porque, diga-se de passagem, a composição é bastante heterogênea. São diferentes partidos, deputados e deputadas, inclusive façam uma menção especial à deputada Mônica Francisco, que é da mesma vertente ideológica do prefeito de Petrópolis, vice-presidente da comissão. E tem se debruçado sobre o tema relativo à questão de vagas de emprego na cidade, da reestruturação financeira, do papel da Geri, uma pauta pertinente, ela que trata da economia, o mandato dela é vocacionado para tratar a economia solidária, enfim, todo mundo atuando. O deputado Samuel Lafaia está atento com as questões da reconstrução física da cidade, com a questão do túnel extravasor. Então, é uma composição heterogênea por essência e o bacana dessa composição é que em cada expertise de cada deputado há uma tendência do trabalho ser realizado naquela seara. Portanto, conversei com o presidente André Ciliano e disse, olha, o objetivo nosso não é politizar, mas a gente está cada vez mais nos obrigando a endurecer as medidas justamente para não desmoralizar, não somos somente nós quatro, nós seis, não. É desmoralizar a alerje. Uma vez que o prefeito faz o que faz, que eu considero um tapa na cara, não só dos nossos mandatos da Assembleia Legislativa, mas do povo de Petrópolis, a gente precisa começar a endurecer as ações. na sequência, conversei com o procurador da Assembleia Legislativa, que também foi objeto da minha conversa com o presidente André Ciliano, que a partir do momento que a convocação é específica como foi, encaminhada para o prefeito e fruto da ata, específico, no caso dele, para falar dos recursos da Assembleia Legislativa. Isso faz com que qualquer gestor público de qualquer ente federativo, a partir do momento que recebeu recursos da Assembleia, deva satisfações para a Assembleia do que fez com o recurso que é nosso. E isso ensejaria, inclusive, uma medida mais dura. Eu conversamos ali brevemente no início da sessão, antes do início da sessão, e eu até faria um encaminhamento para uma condução coercitiva, sabendo que nós não teremos sucesso, porque, já conhecendo a postura do prefeito, primeiro de tentar nos ludibriar, porque toda vez que ele vem aqui, toda vez que ele vem aqui, ele resolve, deputado Alexandre, contar a história de Petrópolis. Fica falando ali por uma hora, lembrando como se deu a história de Petrópolis, o amor pela cidade, as características geográficas da cidade, obviamente, querendo enrolar, encher linguiça, enganar as pessoas que estão precisando. É o que ele fez aqui durante as vezes que esteve conosco. Quando foi instado a responder objetivamente, não soube nos fornecer os dados mais básicos, como, por exemplo, de quantas famílias estavam cadastradas para recebimento dos auxílios sociais. Não soube. Se furtou a responder também as questões de caráter administrativo e jurídicos, como, por exemplo, a nomeação da tal secretária, ex-secretária, agora coordenadora, sei lá que diabo é, Carolina Serqueira. Então, ele foge sempre. Ele tem o hábito ali de diversar o tempo inteiro. Então, o meu encaminhamento seria, e foi a conversa que eu tive com o procurador da casa, nós temos aqui a serviço da comissão um servidor de carreira da Assembleia Legislativa. Não é um servidor comissionado, não integra qualquer dos gabinetes dos deputados, mas é um servidor de carreira que nos acompanha durante todas as audiências. Então, a sugestão era que nós fizéssemos agora, deliberássemos para uma notificação para o prefeito, pedindo, obviamente, o apoio da Polícia Militar, não para fazer com que ele tome choque, seja algemado, até porque isso certamente é típico dele, vai servir para vitimizá-lo ainda mais, porque ele vai inverter a narrativa. Mas essa notificação formal e presencial, eu tenho convicção que seria um elemento de muita força, e aí, a partir do momento que ele se nega diante de uma convocação onde foi deliberada agora para que ele esteja aqui, onde lhe sejam ofertados todos os meios, inclusive, de locomoção para estar conosco e que lhe seja entregue em mãos, a partir do momento que ele recusa, é uma afronta, aí não tem mais interpretação, uma afronta objetiva a nossa decisão, e aí não tem mais envio de ofício, protocolo, a partir do momento que a gente notifica pessoalmente com o servidor de carreira da Assembleia Legislativa de uma decisão tomada no âmbito de uma comissão que está acontecendo em tempo real, que lhe é ofertado os meios de locomoção para que possa vir imediatamente para cá, e ele não vem, ele está objetivamente e irrefutavelmente afrontando o trabalho da comissão, o que daria em sejo a medidas judiciais por nossa parte e, obviamente, a proposição do deputado relator, deputado Marcos Vinícius, de transformação dessa comissão especial numa comissão parlamentar de inquérito, não mais para tratar da tragédia, mas para tratar dos gastos e como ele está investindo e aplicando o dinheiro da Assembleia Legislativa. Então, o meu encaminhamento é aqui uma mistura do seu encaminhamento com o meu. O meu encaminhamento é para que nós possamos deliberar a diligência do servidor da Assembleia nesse exato momento, necessário, porque pode haver algum tipo de reação ou manifestação que se notifique também a Polícia Militar, o CPA da área de Petrópolis, para que acompanhe o servidor da casa, ou entregue em mãos mais uma vez a decisão aqui da mesa, do colegiado da comissão, para que ele venha prestar os clarecimentos pontualmente sobre os recursos da Assembleia Legislativa, porque aí ele já é obrigado a fazê-lo, e se houver a recusa tão direta dessa vinda com todos nós aqui, a gente suspende a sessão, pelo menos até a hora de plenário, se ele chegar efetivamente a gente reabre os trabalhos, nós já estaremos aqui, não, mas até as três horas dá tempo, até as três horas dá tempo, a sessão vai, enfim, mas ele precisa sofrer algum tipo de consequência dos seus atos de ter esse convite entregue em mãos pessoalmente, até porque a população de Petrópolis espera essa resposta. Presidente, pela ordem. Posso? Eu vou acompanhar o encaminhamento de vossa excelência, mas acho que nós vamos tapar o sol com a peneira, a gente está mentindo para a gente mesmo, nós vamos encaminhar, o prefeito já estive aqui por quatro vezes, mais direto do que nós fomos até o presente momento, eu não sei como, a gente vai mandar o carro da CPI, é até, eu mandaria só o funcionário para não tirar o policial militar da rua, porque ele tem essa matiz de esquerda, vai receber bem, vai fazer aquela gracinha, vai dar biscoço, me permite uma parte, a questão é garantir a integridade física, porque essa turma gosta de ir. não precisa, não precisa, manda até segurança meu com ele, não precisa disso, o que eu entendo é que nós, enquanto deputados, temos que ser mais incisivos, porque senão nós vamos passar aqui até o final do ano, até a próxima chuva, e o bom tempo vai continuar fazendo a mesma coisa com a gente. Eu voto favorável ao encaminhamento de vossa excelência, peço aos meninos que trabalham comigo para acompanhá-lo, para não ter que nem, vai ninguém da CPA para garantir aí a integridade física do rapaz, mas, volto a dizer às vossas excelências, que ou nós temos a força da lei do nosso lado, que nós temos por, nós juramos obedecer a Constituição no primeiro dia de mandato, correto? Então nós vamos obedecer o parecer aqui da Assembleia. Agora, quando for CPI, se ele também jurou obedecer a Constituição, ele tem que obedecer e tem que acatar. Então eu já acompanho o parecer de vossa excelência e convido o deputado Alexandre Freitas, vossa excelência, deputado Adriana Baltazar, para que nós, além de investigar a tragédia, possamos saber o que está acontecendo, o dinheiro que a Assembleia Legislativa mandou para a Prefeitura de Petrópolis. Entendi. Eu queria também questionar, vossa excelência, se não é melhor a gente partir direto para a sugestão do deputado, relator Marcos Vinícius. É uma decisão que a gente tem que tomar. Porque ele vai sempre alegar que não está na lei a obrigatoriedade dele vir aqui, que não... Entendeu? Então eu acho que se a gente não pula essa etapa e já vai para a gente transformar numa... Vamos fazer dois, vamos fazer dois. Vamos fazer dois. A gente vota aqui para respeitar as pessoas que estão aqui. Rodrigo, vai para além... Desculpa, gente. Vai para além do deputado Marcos Vinícius. É a minha obrigação estar aqui. Não é a obrigação de vocês. Vocês vêm aqui, saem do trabalho de vocês. Você, Gustavo, tinha que estar na Genersa tentando liberar recursos para a Petrópolis. Está aqui tentando ajudar a cidade. As defensoras. As defensoras. A secretaria. Então, a falta de respeito... A Genersa presente. Sabe? A falta de respeito... Secretaria de Estado presente. Inclusive, foi um pedido de um... Não foi pedido nosso. Foi alguém... Foi seu, Alexandre? O pedido foi seu para a Genersa estar presente? Não, foi do vereador Fred. Foi do vereador Fred. Eu me lembro que não partiu de nós. Então, assim, vamos votar. Até para que as pessoas não fiquem aqui chovendo no molhado de novo. Encaminhar, mandar... Pedir ao secretário da comissão ouvir as pessoas e, à tarde, vou pedir assessoria ou vossa excelência pede assessoria daqui da comissão especial para transformar esse requerimento numa comissão parlamentar de inquérito. Olha, então, vamos deliberar... Nosso prazo é 90, a comissão parlamentar de inquérito é 180. É isso? É isso. Vamos deliberar. Vamos deliberar, então, nesse sentido. A questão do CPA é no sentido de... Vamos deixar à disposição para que, caso eles queiram fazer a necessidade, já está deliberado também que pode pedir auxílio. Aí fica a critério dos servidores. Também deixo aqui à disposição um petropolitano, servidor também do meu gabinete, que possa acompanhar, conhece a cidade. Até porque, pelo que conheço um pouco ali, acho um pouco provável que o encontremos na prefeitura. é importante alguém que conheça bem a cidade e os cantões de Petrópolis, porque caçar rato é difícil. Você tem que entender os meandros, como funciona ali, os buracos que ele se esconde. Então, é importante ter alguém que conheça a cidade efetivamente e aí a gente comunica então e coloca na silência dele. Só para... E aí, se for necessário utilizar... Artigo 101. A qualquer deputado ou comissão da Assembleia Legislativa é permitido formular requerimento de informação sobre atos do poder executivo e de suas entidades de administração indireta até o limite de 12 requerimentos por ano e por requerente, constituindo crime, repito, crime de responsabilidade nos termos da lei, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informações falsas. Eu acompanho o entendimento de vossa senhora. Quem pode mais, pode menos. Meu entendimento. Mas respeito o entendimento jurídico de que há uma harmonia e independência dos entes federativos. É uma corrente jurídica, é uma discussão jurídica, mas, dessa forma, essa seria a última tentativa dessa comissão de ouvi-lo. A partir do momento que ele já deixou muito claro aqui todas as manobras que fez de tentar atrapalhar o andamento da comissão, não só ele responderá pelas implicações jurídicas disso, mas também essa será a derradeira e mais dura gesto dessa comissão no sentido de querer ouvi-lo. O que deveria ser uma obrigação dele, mas querer ouvi-lo. Diante do que a gente já está antecipando que será um fracasso essa missão, aí eu concordo com a deputada Adriana que não tem mais o que fazer, a não ser a transformação em CPI, para o fim específico de prestação de contas dos recursos da Assembleia. agora fica uma outra indagação porque nós estamos tratando aqui da questão da assistência, nós estamos tratando de como evitar futuras catástrofes, estamos tratando da reconstrução física da cidade, do túnel extravasor, de outras questões que deixarão de ser objeto de uma eventual CPI. Então, perceba que também quem perde com isso é o cidadão petropolitano. Vamos fazer um objeto amplo. Eu acho que tem que ser amplo. Vamos fazer um objeto mais amplo, presidente. Eu acho que tem que ser amplo. Não, não, mas é porque a CPI não pode fiscalizar os atos dois do tipo municipal. Então, acho que tem que manter os dois. Fazer isso aos vereadores. É, manter os dois. Manter os dois. É, manter as duas condições ou... É, pode manter as duas. Mantenha as duas. Até porque a gente tem resposta até encaminhamento, inclusive... Está ao vivo a gente dos microfones. É, inclusive, a gente tem encaminhamento de falar sobre a questão meteorológica. de detecção das novas intempéries, das novas tempestades. Tem investimentos que o Estado pode fazer e realizar. E a gente já fez aí uma conversa nos bastidores com algumas autoridades da Defesa Civil, no sentido de que um investimento que não é um investimento elevado, de menos de 10 milhões de reais, a gente conseguiria novos satélites, o que faria com que a detecção meteorológica fosse mais precisa. Então, pode ser até objeto dessa comissão especial. eventualmente, imagina, um projeto de lei, um autorizativo, autorizando o governo do Estado a adotar alguma medida ou instituir uma política pública nessa seara. Então, acho que a gente perde qualidade a partir do momento que deixa muito específico e resumido o objeto, mas absolutamente necessário. Então, na verdade, a gente tem, aqui pelo regimento, a gente tem um limite de CPIs por ano. Mas não tem, não está rolando. Me parece que não há sete CPIs funcionando ao mesmo tempo. É um limite de sete. E a gente pega um terço ou aprovado em plenário. Mas acho que a gente pega em prol da legalidade, porque é o deputado também que não quiser assinar, ele está sendo comparsa de eventuais desmandos, concorda? E o termo é esse mesmo. Se o objetivo da CPI é apurar eventuais malfeitos, aquele que não quer participar está sendo conivente com eventuais desmandos. Então, vamos deliberar no sentido de, mais uma vez, ratificar aqui o nosso pedido não é condução coercitiva, mas, mais uma vez, ratificar e oferecer os meios necessários para que ele, querendo, querendo, venha a comissão. Então, como vota o deputado Marcos Vinícius? Favorável, presidente. Vota a deputada Adriana Pautazar? Favorável, presidente. deputado Alexandre Freitas. Favorável. E também vou incluir para que, mais uma vez, a gente tendo frustrado, que a gente possa, efetivamente, por iniciativa da comissão especial, o requerimento de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito como voto, deputada Adriana. Favorável. Voto, deputado Marcos Vinícius? Segundo o artigo 120, nós podemos investigar entes municipais e pedir condução coercitiva, presidente. voto favorável. Como voto, deputado Alexandre Freitas? Favorável. Eu também voto favorável, por unanimidade, as duas deliberações aprovadas. Então, pedir que seja feito, mais uma vez, um apelo ao digníssimo prefeito Rubens Bontempo para que dê explicações ao povo petropolitano através dessa audiência e que lhes sejam oferecidos os meios necessários, caso queira vir, estaremos aqui dispostos a ouvi-lo e, eventualmente, uma negativa por parte dele em mais um derradeiro apelo da CPI, configurará prova inequívoca e irrefutável, não só dos óbvios que ele está proporcionando à atividade parlamentar, mas, sobretudo, aos trabalhos dessa comissão, que, certamente, nos dá a possibilidade de abrir a citada comissão parlamentar de inquérito. Obviamente que a gente não vai desprezar a presença das autoridades, então, de forma muito breve, sugiro aqui que, pela condução dos trabalhos que a gente passe, até para que seja consignado em ata mais uma vez, o que vem acontecendo por parte da Prefeitura também, das recusas em responder ao ofício à defensoria pública para que fique consignado mais uma vez e brevemente a gente possa ouvir também a Secretaria de Assistência Social para a gente entender a dinâmica e o panorama que se encontra hoje. Então, vou passar a palavra e, mais uma vez, agradecendo a presença das defensoras públicas, doutora Luciana que está sempre conosco, doutora Lívia que está participando conosco hoje pela primeira vez, seja muito bem-vinda, passar a palavra para a doutora Luciana e para a doutora Lívia para fazer essa abordagem de como anda esses serviços aí e os auxílios efetivamente para a população de Petrópolis. Boa tarde, Jané. Boa tarde a todos e todas. Vou cumprimentar o deputado Rodrigo Amorim, o presidente, e na pessoa dele eu cumprimento todos os demais, inclusive os vereadores. Na verdade, tem um lado bom atualmente que efetivamente Estado e município conseguiram chegar a um consenso em relação ao cadastro do aluguel social. Então, assim, está ocorrendo, inclusive, nesse momento, um mutirão e eu aqui, antes dessa audiência, conversei com o Júlio, que é o secretário estadual de desenvolvimento social e direitos humanos. Ele estava me explicando que efetivamente está tudo correndo muito bem. que, então, esse mutirão que foi sugerido pela Defensoria Pública numa reunião entre Estado e município, efetivamente está ocorrendo e os problemas que foram verificados pela Defensoria e também que impediram o pagamento de vários beneficiários, vários beneficiários, estão tentando ser resolvidos e parece que estão sendo resolvidos. Então, assim, o Estado, até a data de hoje, pagou 1.295 beneficiados. E o município, a gente só consegue as informações através do site. Então, assim, a gente entrou aqui, eu e a doutora Lívia, agora, aqui no início dessa audiência, e a gente viu que consta apenas 168 beneficiados com os 200 reais extra, complementares. Então, ou seja, 1.295 receberam os 800 reais do Estado e, pelo menos, até o dia 25 de abril, que os dados estão atualizados até 25 de abril, tem 168 beneficiados com os 200 reais complementados. Cadastro muito incompleto, que só consta o nome do locador, o nome do beneficiado e o valor recebido de 200 reais. E que foi complementado, etc. Então, assim, a defensoria vai continuar observando se, efetivamente, esses erros vão ser solucionados através desse mutirão. e, mas, assim, continuam, a gente continua sem respostas, porque, assim, as respostas, todos os ofícios que foram expedidos pelo núcleo de tutela coletiva, que eu era designada, desde janeiro de 2022 até antes das chuvas, só foram respondidos quando eu já tinha saído do cargo e a titular era a doutora Lívia. e a doutora Lívia me passou que nem a gente nem recebeu respostas, que, na verdade, vários deles eram respondidos que isso ia ser solucionado através de uma reunião com a Defesa Civil. Então, assim, que não é titulada... Assistência Social continua sem responder. Então, inclusive, ontem... Não responde os ofícios. É, inclusive, ontem a doutora Lívia mandou uma mensagem para o secretário municipal sugerindo que, da mesma forma que a Defensoria Pública tem reuniões quinzenais com a Defesa Civil, que esse mesmo protocolo fosse utilizado também pela Secretaria de Assistência Social. E ela não obteve resposta, assim como eu também mandei, reforçando. Olha, responde! A defensora titular, a nova defensora, e também não obtive resposta. Então, assim, em relação ao aluguel social, bem ou mal, 295 famílias foram beneficiadas e receberam os R$ 800. Apenas R$ 168 receberam os R$ 200 complementares. R$ 168. R$ 168. R$ 168 pelo site e informação atualizada até 25 do 4. também eu estava conversando aqui com o Júlio o cartão Recomeçar, que, na verdade, é um benefício que visa uma ajuda para a compra de imóveis e de eletrodomésticos para as vítimas, para quem teve perdas. Ele foi regulamentado pelo Estado em 2 de maio, mas o município ainda não mandou as informações de quais seriam esses beneficiados. Então, ou seja, há 15 dias, praticamente, um benefício está disponível para a população de Petrópolis e só não conseguiu ser implementado efetivamente por falta de informação do município. O Júlio, muito otimista, me disse que espera que, também em relação ao Recomeçar, esse mutirão consiga solucionar esse problema e que eles consigam, através do mutirão, também verificarem quem são os beneficiados do cartão Recomeçar. Porque esse cartão Recomeçar não necessariamente ele é, na verdade, ele pode ser cumulativo com o aluguel social, mas ele também pode ser para pessoas que não perderam a sua residência, não teriam direito ao aluguel social, mas que perderam os seus bens. móveis e eletrodomésticos, etc. Então, é um benefício até que vai ser mais amplo do que o aluguel social. Também tem um outro benefício que foi prometido pelo município, que é o cartão Imperial, que ainda não teve nem regulamentação. O prefeito, na época, lá no início, antes de março, acredito eu, prometeu que pagaria o cartão Imperial o valor de R$ 70,00 por pessoa. Então, não seria R$ 70,00 por família. E o cartão Imperial é para alimentação. E a gente sabe que a segurança alimentar é uma preocupação atual e seria uma ajuda essencial. E, até agora, também não foi regulamentado. Então, em relação à assistência social, esse é o cenário. Depois eu vou passar para a doutora Lívia, porque, como ela assumiu a tutela coletiva, ela pode dizer como que está atualmente. mas existem outras várias preocupações que não são só em relação à parte assistencial, que também são as ruas, que continuam totalmente destruídas. Inclusive, a gente estava conversando, eu estava conversando com o deputado Rodrigo Amorim, o próprio serviço de recolhimento de lixo não está funcionando e é uma preocupação, inclusive, da Defensoria Pública, a doutora Lívia estava me passando, por conta da dengue. Agora, nós estamos entrando, por mais que a pandemia do Covid esteja controlada por conta das vacinas, a gente vai entrar também em relação à dengue. Quanto mais lixo tiver na rua, mais fácil a proliferação do mosquito. Então, existe isso. Eu estava lendo uma reportagem na tribuna que são 98 obras emergenciais necessárias que o município só teria iniciado 20 e concluído 5. Então, é uma preocupação da Defensoria e também do Ministério Público que o Estado e o município, já que já se acertaram em relação aos benefícios assistenciais, também se acertam em relação a de quem será a obrigação em relação a cada uma das obras. porque o Estado assumiu algumas e já começou, o município apenas começou 20 e só encerrou 5, enquanto isso a população está sofrendo com as ruas, porque só o centro histórico que está lindo, como se nada tivesse acontecido, e os bairros periféricos estão com todos os destroços e entulhos no meio da rua. Então, o município está contando que no inverno a gente passa por uma fase sem chuvas, mas, se não piscar de olhos já estaremos de novo no verão, as chuvas vão começar, a Petrópolis já sofreu várias vezes tragédias, então, assim, não é uma novidade e com os destroços no meio da rua é uma tragédia anunciada. E fora, também, outra preocupação é a relocação definitiva dessas famílias, porque o aluguel social é um benefício temporário e que, pela lei, ele dura dois anos. E a gente já teve situações, a gente sofre aqui em Petrópolis por questões de pessoas que perderam o benefício, porque deixaram passar os dois anos sem realocar definitivamente essas famílias. E, assim, para também que não se repitam erros como o conjunto habitacional do Vicenzo Rivete e da Posse, que são conjuntos extremamente problemáticos, que, além de ter problemas estruturais, ainda têm violência dentro deles. E também uma preocupação é que tenha também toda uma estrutura, porque não basta a gente tirar as famílias dos locais. Por exemplo, o Morro da Oficina, que é um local central, e coloque ela lá em um lugar longe sem um mínimo de estrutura. Tem que ter escola, transporte, lazer e etc. Então, assim, o trabalho da doutora Lívia vai ser árduo e, efetivamente, eu acho que é importante que o município compareça e preste as informações necessárias até para que os erros não sejam repetidos e os que já foram cometidos sejam consertados. Perfeito. Obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Lívia, pela ordem. Pois não, deputado. É só registrar o elogio ao secretário Júlio Saraiva pelos dados apontados pela defensora. Acho que na política a gente critica muito e às vezes esquece de reconhecer um bom trabalho. Então, parabéns, secretário. Não o conheci ainda, estou conhecendo agora, mas parabéns. Doutora Lívia Corrêa. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Rodrigo Amorim. Estou muito satisfeita de estar aqui pela primeira vez. Estou iniciando o meu trabalho lá em Petrópolis e em outros municípios. E queria ratificar as palavras da Luciana. Realmente, durante esses primeiros dias de trabalho, nessas duas semanas, eu assumi no início de maio, e nessas duas semanas o que eu vi em Petrópolis é uma prefeitura absolutamente fechada para o diálogo, porque a defensoria quer cobrar, mas ela também quer construir a política pública, ela quer propor, como a gente propôs, por exemplo, esse mutirão do aluguel social. E a gente não consegue respostas, respostas são sempre quando chegam, são sempre muito depois dos prazos que a gente dá nos ofícios, acabam sendo inúteis, porque as situações já passaram, urgentes. e, enfim, a crise dos primeiros dias foi contornada, entre aspas, mas a gente precisa seguir. E o que a gente vê hoje é que, aparentemente, a prefeitura não quer construir a política pública de uma forma que, nos próximos anos, haja uma cidade de Petrópolis que a gente chama hoje que é resiliente, que é uma cidade que possa suportar eventuais eventos da natureza sem que as pessoas sofram. Então, é realmente para ratificar a situação, ela é muito complicada. Atualmente, muitas pessoas ainda estão abrigadas, mesmo depois de dois meses, e a gente não sabe qual é o planejamento da prefeitura para essas pessoas serem reassentadas. Enviei ofício para a assistência social para saber qual é a situação, qual é o planejamento da prefeitura e não obtive resposta também. Então, é a situação, infelizmente, é essa. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para a Defensoria. Eu recebi da assessoria do deputado Marcos Vinícius a informação que há um pedido judicial de intervenção específica que até hoje também não foi cumprido pela prefeitura. Você nem se podia... Na verdade, é uma ação de 2020, é uma ação individual. Então, quem deu a entrada foi o núcleo cível da Defensoria Pública, com o defensor Marcílio. É uma ação de 2020 e que agora, que foi obtida a liminar, que não foi cumprida, agora teve o sequestro de aproximadamente R$ 192 mil, que foi atualmente orçada. e, assim, o que eu conversei aqui antes do início dessa audiência com o doutor Marcílio, e ele informou que, se a liminar tivesse sido cumprida, o valor não seria de R$ 192 mil para essa obra. Então, que era uma obra que deveria ter sido cumprida lá atrás, pelo município, e que não foi cumprida, e que agora piorou muito com os dois eventos de chuvas. Então, essa situação, agora foi deferido esse sequestro e aí... A senhora tem a data da liminar, da obtenção da liminar, aproximada? Não, o sequestro, não é? O sequestro? É, o sequestro. E o recurso está sequestrado, salvaguardado e também não fizeram, não iniciaram? É, agora, com esse dinheiro, o particular vai conseguir fazer, a obra, com esse R$ 192 mil. E, depois das chuvas, parece que já foi também proposta uma outra ação pelo núcleo cível, que agora é a doutora Renata Duarte, que é titular, e que está aguardando ainda eliminar, e cumprimento. Bem, vou passar a palavra para a Secretaria de Estado. Secretário, seja bem-vindo. Mais uma vez, agradeço a presença e a V. Exª conosco. Se puder fazer um apanhado dos benefícios e em que pertar a questão da assistência social, pelo menos no que compete ao Estado. e, sobretudo, se puder falar também dessa interlocução, se está havendo alguma dificuldade nessa interlocução por parte da Prefeitura, porque há troca de acusações. A Prefeitura diz que a Secretaria teve até uma declaração publicada, uma nota publicada no site oficial da Prefeitura, mencionando, acusando o governo do Estado de inércia ou algum tipo de algo parecido com isso. Então, se o senhor puder fazer essa abordagem, é esse caminho. Que pé está e como está essa interlocução com a Prefeitura de Petrópolis? Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Rodrigo e cumprimento toda a mesa. A Luciana, ela passou os números mais importantes a gente entender desses números. Eu vou começar explicando que dessas 1.295 famílias que já receberam o auxílio do aluguel social referente ao pagamento de R$ 800,00 do Estado, sendo 478 pessoas, elas já é uma segunda leva de pagamento. Ou seja, a gente, em relação ao mês passado, a gente conseguiu evoluir nessa questão do pagamento. Foi decidido numa reunião em conjunto, junto com a Defensoria, Estado e Município, a criação desse mutirão. E, realmente, o mutirão está trazendo uma nova visão sobre esse problema do aluguel social. então, decidiu-se criar município, Estado, defesa civil, procuradoria, tudo num lugar só. Criamos uma linha de produção onde o cidadão entra, é atendido primeiramente pelo município e depois vai ao Estado. acho que é importante também deixar claro, deputado, que a responsabilidade do cadastro e sem decreto do aluguel social sempre foi do município. Nós estamos apoiando Petrópolis e qualquer outra cidade que tenha necessidade do nosso apoio, mas as responsabilidades sempre é do município. então, nós já atendemos até o dia de ontem 437 pessoas, mas o interessante desse número, deputado Adriano, é dessas 437, mais da metade já tinham feito cadastro conosco no Estado e já estavam recebendo. Então, isso cria um alerta porque eu acho que ainda falta muita gente comparecer a esse mutirão. Nós decidimos estender por 4 semanas, mas eu acredito que vai precisar de mais tempo porque eu não tive acesso ainda, mas o município parece que tem 2 mil pessoas cadastradas, não é, Luciana? Mas a gente não teve acesso até hoje, aí se cadastram. assim, essa unificação esse mutirão é justamente para zerar todas essas dúvidas, mas a gente precisa que todo mundo compareça. Então, a gente acredita que até o final dessas 4 semanas, ou se precisando prorrogar, vamos atender a demanda aí do município. Com relação ao cartão recomeçar, como a Luciana comentou, o que eu decidi com a minha equipe? A pessoa que é aprovada no aluguel social, que ela tem um laudo da defesa civil, quando ela chega na bancada do Estado, ela está apta também a receber o cartão recomeçar. Então, a ideia é que, com a lista que eu estou criando para o aluguel social, eu também consiga ter acesso à lista do cartão recomeçar. eu estou fazendo um número, deputado, de distribuir até 4 mil cartões na cidade de Petrópolis, mas é um número ainda que não é certo. Sobre o relacionamento dos atendimentos com a cidade, confesso que eu estou tendo mais acesso, confesso que eu não estou tendo dificuldade agora no relacionamento com o secretário, sempre que eu preciso de algum tipo de informação, ele me passa. Mas, o problema é que a gente está tendo dificuldade ainda de entender essas pessoas que recebem através de um contrato, através de contrato direto com a imobiliária, com o dono do imóvel, e a posição nossa aqui é que isso é uma responsabilidade da prefeitura. O Estado só tem uma forma de pagar, deixando bem claro. Nós temos um contrato com a Caixa Econômica Federal e esses nomes são listados no sistema. O sistema faz um batimento se está no NIS, se está tudo cadastrado, e, após esse batimento, essas pessoas recebem diretamente em uma conta. Não existe pagamento para terceiros ou, de outra forma, a não ser através de uma conta corrente. E, assim, nós vamos manter. Existe uma discussão de criar um fundo habitacional, um fundo municipal vereador em Petrópolis. Caso isso seja criado, seria uma maneira também de eu transferir direto fundo a fundo. Só uma parte, secretário, o fundo já existe, na verdade, até a gente, em 2022, agora deixamos um orçamento de 600 mil reais no fundo, que é um orçamento que nunca houve, antes de a gente imaginar a tragédia, e até a sugestão que nós encaminhamos e deliberamos lá foi nessa questão, de fazer fundo a fundo para que o município possa fazer um pagamento único e tirar esses 800 reais do Estado, 200 reais do município, que causa muito problema para o cidadão que está precisando. Então, a gente está tentando fazer dessa forma, que foi o que nós encaminhamos lá, e parece que o termo de cooperação técnica já foi assinado para que possa encaminhar dessa forma. Sim, realmente é a melhor solução, mas até isso estar devidamente assinado e feito, vamos continuar com o processo antigo. Bom, deputado, a secretaria está à disposição para ajudar a cidade no que for solicitado, sempre estamos presentes, o secretário solicitou mais cesta básica para o município e eu estou atendendo, então, a secretaria de Estado está do lado da cidade de Petrópolis para atender desde que seja solicitada. Vou fazer uma pergunta para a V. Exª, no sentido das cestas básicas. Através de diligência dessa comissão, nós encontramos, pena não haver nenhum representante do município aqui, mas nós, em diligência aprovada por essa comissão, encontramos cestas básicas guardadas num sindicato privado e, inclusive, é esse sindicato quem determina qual cidadão vai receber ou deixar de receber. Saber se a Secretaria de Estado de Assistência Social tinha conhecimento dessas cestas e se sabe a origem dessas cestas que nós presumimos que sejam do governo federal e se houve algum tipo de interferência ou indicação no âmbito da Secretaria de Estado de Assistência para essa finalidade ou se houve um encaminhamento para quais famílias e pessoas porventura fizessem direito a receber essas cestas? Bom, na realidade, isso foi uma solicital feita pelo então secretário Matheus Quintal direto ao Ministério da Cidadania que prontamente nos atendeu. Para nossa surpresa, descobrimos, junto com a imprensa e com vocês, que essas cestas não tinham sido distribuídas e estavam alocadas. O que nós, o que a Secretaria fez foi nós recebemos e entregamos no nosso galpão na cidade de Mesquita e estava à disposição da Prefeitura de Petróxido para ir lá buscar e fazer a distribuição. Ainda há material que a Secretaria de Estado colocou à disposição da Prefeitura e a Prefeitura não sequer fez a busca desse material? Não. Ainda não. Agora não. E essas cestas, o senhor tem ideia do quantitativo? Eu sei que não era, o senhor não estava à frente da Secretaria ainda, mas tem ideia do quantitativo dessas cestas que foram encaminhadas pelo Governo Federal? 8 mil. 8.750 cestas. Há notícias também, depois que nós fizemos a diligência no sindicato, há notícias de que havia também cestas que estavam guardadas numa igreja, numa determinada igreja evangélica. E que, deputado Marcos Vinícius, havia condições impostas por essa igreja que somente aqueles que processam aquela determinada fé fizessem juiz ao recebimento dessas cestas, que são cestas, repito, do Governo Federal. Assim como, embora o sindicato tenha nos recebido prontamente, não tenha feito nenhum óbvio se é a nossa diligência, e o sindicato negou, que fique claro que fazia qualquer tipo de exigência que aquele que fosse beneficiado com a cesta fosse sindicalizado, mas as cestas estavam guardadas do lado de uma mesa em que tinha ali uma listagem de sindicalizados. Então, também fica a dúvida, porque essa é uma informação imprecisa. se além, que já é um absurdo, um sindicato privado definir que cidadão faz direito à obtenção do benefício ou não, com todo respeito aos comerciários de Petrópolis. Mas não é um sindicato privado que tem que definir quem faz juiz a ser objeto de uma política social, uma política pública. Mas se forçar a ser sindicalizado para obter a cesta mais grave ainda, e no caso dessas cestas da igreja se forçar que seja convertido para receber a cesta é muito mais grave ainda. Então, é algo que também a gente tem que investigar, porque até hoje a Prefeitura não se manifestou em relação a essa cesta, o que ao meu ver, salvo o melhor juízo, em uma análise muito rápida, configura crime, inclusive. Mas é bom o seu esclarecimento. Doutora Luciana, quer fazer? Não, é importante deixar claro que tanto a do governo federal como a do estadual, a Prefeitura tem que prestar conta para quem ela as do governo estadual, a Prefeitura já entregou algum tipo de relatório sobre essas cestas? Ainda não. Importante deixar também configurado que depois de passar esse tempo todo, até o presente momento, a Prefeitura ainda não entregou os relatórios. o prazo é extenso. Não entrega mais... Até no sentido de pleitear novas cestas, também não houve nenhuma iniciativa da Prefeitura também solicitando novas cestas. Não, essa semana ele me procurou. Mas formalmente? Mandou ofício? Não, eu falei para ele justamente isso. Tem que formalizar e pedir exatamente. É tudo aleatório, é tudo de qualquer jeito. É por WhatsApp, não é? O senhor pode passar o microfone para a doutora Luciana só um instante que ela quer fazer uma intervenção? É, na verdade, eu queria só pontuar que essas 8 mil, quase 9 mil cestas, só foram retiradas lá desse balcão, desse galpão de Mesquita após uma recomendação da Defensoria Pública do Núcleo de Tutela. Depois de uma denúncia que o vereador Eduardo do blog nos fez e aí a Defensoria recomendou e só assim depois que elas foram retiradas, senão elas teriam ficado lá talvez até hoje. E a doutora Lívia também estava me lembrando que em relação a esse mutirão ele só foi noticiado pela Prefeitura informando a população na véspera do início dele e depois que a Defensoria Pública também oficiou. E aí, Júlio, na verdade, as pessoas só estão indo a esse mutirão em relação ao aluguel social. Então, esse cartão recomeçar não é apenas para os beneficiários do aluguel social. Ele também abarca as pessoas que não vão ter direito ao aluguel social e vão conseguir ter esse cartão recomeçar. E essas pessoas não vão ter ciência de que elas também deverão comparecer a esse mutirão para elas poderem ser inscritas num benefício que vai ajudá-las tanto. As pessoas que já estão tão sofridas já estavam sofridas em relação ao Covid, que foi um baque em todo o mundo, e por esses dois episódios de chuva. Então, por mais que esse mutirão possa solucionar e que é louvável que o Estado realmente implemente esse recomeçar, independente da iniciativa do município. Para todas essas pessoas que comparecerem e que efetivamente tiverem direito ao aluguel social, ele não é um benefício exclusivo para quem é beneficiário do aluguel social. Então, é importante também que o município passe essa listagem para o Estado ou, pelo menos, publicize, ou publique nas redes sociais, etc., convoque todas as pessoas com a informação de quais são os requisitos para que as pessoas possam também ter direito a um benefício que vai ajudá-las tanto e que é um direito delas, já que ele está regulamentado. Perfeito. Importante essa observação, sobretudo, do que diz respeito à retirada das cestas, que só se deu depois da recomendação da Defensoria Pública. Então, a gente percebeu lá na diligência, é importante também deixar isso registrado em ata, que as cestas todas eram datadas e as datas de... Foi até uma observação que é a deputada Adriana Baltazar que percebeu isso, que as cestas eram datadas e elas chegaram à cidade, chegaram ao Rio de Janeiro dias depois, dias depois do primeiro episódio. Portanto, já estava à disposição das pessoas e teve esse lapso temporal exagerado, já vista que as cestas estavam lá e supostamente estão ainda. Vereador, presidente. Presidente, só fazer uma contribuição em relação ao aluguel social. Eu já peguei aqui um resumozinho pelo site da prefeitura mesmo, só para atualizar a todos aí em relação ao que o Júlio mencionou e a doutora Luciana também. O município pagou 521... 500 famílias, aluguel social, o município pagou 200 reais, o Estado pagou 800, nesse critério de 800 e 200. Sendo que o município pagou mais 897 alugueres com uma média de 922 reais por família. O que é isso? Porque o Estado não pode pagar aquele cidadão que tem a casa alugada, que não é proprietário da sua própria casa. Então, o município fez um decreto possibilitando esse pagamento. Então, com certeza, essas famílias são desses casos aqui. Isso está totalizando 897 famílias. E o Estado pagou 1.352 famílias, só parte dos 800 reais que o Estado pagou, fez a sua parte. Isso dá um total de 2.249 aluguéis sociais pagos. Qual a minha preocupação, deputado, que eu queria colocar aqui na reunião de hoje? Eu venho falando das nossas reuniões das comissões da casa em relação à parte orçamentária. O município não tem condição de sustentar isso durante o ano de 2022, quiçá de 2023, etc. Então, nós sabemos que esse ano tem eleição no Estado. Quem vai governar o Estado do Rio de Janeiro no próximo ano? Espero eu que seja governador do podcast, mas a gente não tem essa garantia. Então, tanto que o Estado garantiu até dezembro de 2022. Como é que essas famílias ficam em 2023? O município de Petrópolis, então está aqui o vereador Fred, também é presidente da Comissão de Finanças. Toda reunião nossa de comissão a gente coloca isso em pauta porque é uma preocupação enorme que nós temos em relação à parte orçamentária. Não tem ninguém falando disso, deputado. Isso é importante. Presidente, tem o valor estimado mensal que o poder público, tanto o Estado quanto o município, estejam aportando no que diz respeito a esses aluguéis sociais? Então, a gente tem que fazer uma conta rápida aqui. Uma média de R$ 1.000,00 R$ 1.000,00. Falando de R$ 2.250,00, a gente tem hoje mais de 3.000 famílias cadastradas. Nem todas têm contato assinado ainda, mas tem mais de 3.000 cadastros. Então, a gente só fazendo essa conta, 3.000 famílias a R$ 1.000,00, até dezembro. Porque o aluguel social não vai resolver moradia até dezembro. Não tem como. Então, só fazer essa conta rápida e a gente vai ver o tamanho do gasto. 3.000.000 de reais por mês. 3.000.000 por ano, mantendo o que nós temos hoje. Então, é importante colocar isso em pauta, porque me preocupa, ninguém tem falado disso. Eu vejo as reuniões, tanto aqui da Comissão da LERJ, da Comissão do Senado também, da Comissão dos Deputados Federais, ninguém vem falando disso. Então, é uma preocupação que nós traçamos, sem falar desse assunto, temos esse cuidado, ainda mais da incerteza que nós temos no ano eleitoral, como esse, que a gente não sabe que pode ser em 2023. Então, tem essa preocupação. importante a sua observação, até porque a gente está, nesse momento, em elaboração da lei orçamentária, das diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Pode ser, inclusive, objeto dessa comissão, uma emenda que abre na semana que vem, uma emenda da Comissão Especial, para que garanta, junto ao orçamento do Estado, seja lá qual seja o governador, que tenha reserva orçamentária no Estado, com destinação específica a manutenção dos aluguéis sociais, por exemplo. Perfeito. Obrigado, agradeço a ter atenção nesse sentido. É um pedido da Câmara como um todo, não é só do Verdo Ingo, a gente tem essa preocupação, porque a cidade vai continuar, a gente tem essa preocupação ao longo dos anos, porque o aluguel social, historicamente, o doutor Oceano, o doutor Oceano está chegando agora, o doutor Oceano está há mais tempo, a gente tem famílias que recebem aluguel social desde 2011, tem famílias que até hoje não conseguiam resolver a tragédia de 2011. Então, a gente sabe que isso é um problema seríssimo e nós estaremos lá acompanhando isso ao longo dos anos. Então, o orçamento é algo que me preocupa demais, deve deliberar em relação já a previsão para 2023, eu agradeço. A LDO hoje está discutindo, vai abrir emenda daqui a alguns dias, abrir prazo para a emenda, está discutindo no âmbito da comissão de orçamento ainda, mas assim que abram as emendas, a gente pode fazer individualmente nos nossos mandatos, e o faremos, mas também podemos fazer uma de autoria de todos nós aqui da comissão, em nome da comissão, para que reforce esse pleito e que garanta o recebimento, ressaltando a iniciativa do vereador Ingo, parabenizar aí pela atenção, porque de fato é um problema a ser enfrentado, porque pelo andar da carruagem é necessário garantir orçamentariamente, pelo menos mais no próximo exercício, que as pessoas possam continuar recebendo, porque, pelo visto, eu até faço aqui a menção para que a gente coloque o Natal, nos apresentou aqui algumas fotografias, exatamente do estado atual do Morro da Oficina, então, a gente percebe muito além do entulho, obviamente, mas muito lixo, o que ratifica as palavras da doutora Luciana, e aquilo que a gente viu na comissão, que nos serviços básicos do âmbito municipal não estão sendo prestados, Então, vou botar aqui as fotografias atualizadas para que possa integrar aqui o relatório da comissão, que é justamente o estado ainda de profundo abandono pelo poder público municipal do Morro da Oficina, que foi o epicentro da tragédia. ... ... ... ... ... ... ... Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os seres humanos aqui presentes, primeiramente, porque toda vez que eu falo é sempre nesse intuito de trazer a humanidade para a audiência pública, porque o que eu participei ali e vi, e hoje eu tenho visto, é um total descaso. Então, assim, eu vejo, eu quero parabenizar a comissão por esse trabalho árduo que é fazer com que essas pessoas se tornem humanas e, principalmente, até aí esse problema hoje que não é só trazer de volta um aluguel social para que essa pessoa tenha dignidade, mas, principalmente, que se reconstrua a vida dessas pessoas. Hoje, em Petrópolis, se você chegar lá, você só consegue ver as obras do governo do estado. Eu rodei em todos os lugares lá e só vi obras do governo do estado. Eu não vi uma obra municipal. Então, assim, eu vi uma pedra na 24 de maio que ela continua solta e é uma pedra de mais de 50 toneladas. Se chover, aquela pedra vai cair em cima de um monte de gente. E, como voluntário, eu não quero ter que ter novamente a mesma experiência de ter que tirar as pessoas do meio daqueles escombros. Então, assim, só uma breve participação, eu tenho certeza que aqui nós estamos fazendo a história, uma nova história para aquelas pessoas que sobreviveram ali em Petrópolis. Olha, eu quero agradecer a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado, obrigado, Natal. Passar rapidamente, deputado Adriano, deputado Marcos Vinícius, para a Agerio, porque a gente tem aqui, ela tem uma iniciativa do deputado da Mônica Francisco, não está presente, mas nós estivemos com o governador em Petrópolis, eu, deputado Marcos Vinícius, e conversamos ali num primeiro encontro com alguns empresários, CDL, outros empresários, outras federações comerciais empresariais da cidade, e há relatos ali de pessoas que protocolaram seus pedidos, receberam resposta da Agerio, e depois, num segundo momento, receberam uma notícia de que o processo estava arquivado. E também há uma demanda muito grande no sentido de ampliação do volume financeiro que já foi ofertado, oferecido aos comerciantes, aos empresários da cidade, se isso procede, se a gente vai ter uma ampliação em vista desses recursos, e como esses empresários podem proceder nos casos ali que tiveram seus pleitos arquivados. Algumas pessoas também perguntando que tiveram um valor X, aqueles que já receberam um valor podem pedir ampliação desse valor. Então, são esses questionamentos. Mais uma vez, parabenizando aí não só a presença permanente da Agerio, e diga-se de passagem, faço questão de registrar, a gente tomou conhecimento também na diligência que fizemos em Petrópolis, que o senhor prefeito municipal, na página da prefeitura, questionou a lisura de servidores da Agerio, deputado Marcos Vinícius. E aqui eu faço um desagravo ao prefeito, porque ele colocou em dúvida, levantando ali um questionamento de que havia corrupção para o recebimento do financiamento, do aporte financeiro da linha de crédito que foi gerada. Então, a prefeitura botou isso oficialmente no site da prefeitura, levantando, pondo em dúvida, a lisura dos servidores da Agerio. Então, faço aqui o meu desagravo em nome a todos os servidores e toda a equipe da Agerio, em nome do presidente André, que a gente não coaduna com esse tipo de afirmativa, ao contrário, certamente fará parte do relatório e que, se for necessário buscar a reparação judicial por conta desse crime cometido pelo prefeito, nós o faremos e não estamos silentes quanto a isso. Então, vou passar a palavra para a Agerio para que possa fazer as observações nessa seara. Seja bem-vindo, Tatiana. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimentar o deputado Rodrigo Ademorim, presidente da comissão, além dos demais presentes, Ingo também, representante da Câmara do município de Petrópolis, e falar um pouco da atuação da Agerio nesse momento. Após a tragédia, a Agerio esteve presente no município já desde o primeiro dia, então as chuvas ocorreram no dia 15, no dia 16 já estávamos lá, iniciando os trabalhos e o atendimento aos empresários e as empresas que estavam precisando de auxílio. Em curto espaço de tempo, foi regulamentada a operacionalização de um programa de crédito pela agência, um programa de aproximadamente 200 milhões de reais disponibilizados para atender esse público dos negócios que foram impactados, do impacto da economia em Petrópolis, com um público-alvo composto por, desde os meios de empreendedores informais, profissionais autônomos, até empresas de micro, pequeno e médio porte. A gente começou esse atendimento com os protocolos de solicitações sendo feitas de forma digital, mas naturalmente, como eu falei, a gente manteve também durante várias semanas o atendimento presencial em três postos em Petrópolis, justamente para ter também uma outra forma de dar apoio a essa população que necessitasse das operações de crédito. e em curto espaço de tempo a integralidade dos recursos já foi comprometida. Então, a gente está falando aqui de um programa em que a gente em pouco mais de um mês de operação aprovou pouco mais de 207 milhões em operações de crédito para esse público que eu falei, que vai desde o meio até a média empresa, num quantitativo de 3.326 beneficiados. Essas informações são todas disponíveis no site da GRIO. A gente tem uma página de transparência onde existe uma sessão específica do Reconstruir Petrópolis justamente para que esteja muito claro para todo mundo quem recebeu esses recursos, quais foram as operações aprovadas, qual o valor de cada operação. Então, a gente faz muita questão de que todas as informações estejam disponíveis não só para as autoridades quanto para toda a população. Então, as informações estão no site, elas vão sendo atualizadas conforme as operações iam sendo aprovadas, então, estão todas ali. como, enfim, já foi comentado, a gente tem total consciência do impacto econômico que essa tragédia das chuvas gerou. Aqui, muito se falou, e naturalmente, com toda necessidade, com toda urgência que existe dos impactos sociais que se fizeram presentes, mas é importante a gente falar também dos impactos econômicos, então, da necessidade que essas empresas, esses empreendedores, tinham de receber um apoio tempestivo para que pudessem retomar suas atividades, reconstruir seus negócios e voltar a operar e voltar a movimentar a economia da cidade. Então, enfim, esse é um breve relato do que foi feito de lá para cá, os números e tudo mais. Naturalmente, eu reforço que a GRIU, ela segue a inteira disposição para apoiar a reconstrução econômica do município, então, acho que estamos atuando da forma mais proativa possível para que esse recurso chegasse o mais rápido possível. Com relação a empreendedores e empresários que não tiveram, não conseguiram ter acesso, como já foi colocado pelo deputado, esse programa, ele tem critérios técnicos de enquadramento, esses critérios, eles são definidos justamente na própria legislação do programa, então, algumas empresas e alguns pleitos de fato não puderam ser enquadrados ou por alguma questão documental ou por ter algum problema no CNPJ, enfim, uma série de critérios que a gente avalia, afinal, estamos tratando de recursos públicos, então, a gente tem que ter muito cuidado com que receba quem de fato tem a possibilidade de ser enquadrado no programa e os recursos, como eu falei, eles foram integralmente comprometidos, então, havia uma demanda que, de fato, ainda não pôde ser atendida por conta do comprometimento integral dos recursos. Com relação a novas dotações, a gente ainda não tem isso estabelecido, então, a dotação inicial foi comprometida e, por enquanto, a gente agora está trabalhando no fechamento do ciclo, então, todos os contratos estão sendo recebidos, conforme são recebidos, a gente avalia a conformidade dessa documentação, se está tudo certo, para, a partir daí, liberar os recursos na conta dos financiados. então, mais uma vez, reforço aqui, a disponibilidade da GRIO na atuação, na reconstrução econômica do município e na prestação das informações aqui, então, caso tenha algum outro ponto, a gente está à disposição, eu e o diretor Gustavo aqui. Eu tenho um questionamento que é, agradecer a explanação, mas tem um questionamento que é o seguinte, todo esse esforço concentrado ali desses 207 milhões, ele é fruto daquela lei que aprovamos aqui que cria um programa específico ou ele é realizado em cima de linhas que já existiam no âmbito da GRIO? Bom, ele foi, em grande parte, fruto desse programa específico e também existiu, agora, Gustavo, não tem aqui o número das leis, mas também existiu a possibilidade da gente incluir recursos do programa Super RJ, que foi aprovado pela lei 9191 no ano passado, para que fossem utilizados também na tragédia de Petrópolis. Então, esses 200 milhões são compostos desses dois programas emergenciais que foram aprovados aqui pela casa. O Super RJ foi a destinação, obviamente, do que já estava aportado no Supera para a GRIO, mas o restante, a complementariedade desse orçamento era algo que já estava no caixa da GRIO ou foi aportado numa suplementação orçamentária do governo do Estado? Não, foi algo específico aprovado, aportado num fundo que a GRIO administra, num fundo estadual que a GRIO administra, especificamente para esse fim. Eu vejo que a gente pode aqui contribuir, e a deputada Adriana tem expertise nessa seara, da gente tentar fazer também, mais uma vez, a seis mãos, a deputada Alexandre Freitas também, eu sei que é entusiasta do tema, para que a gente possa fazer algo de caráter emergencial também, que seja aprovado tão logo, para que possa reforçar o recurso financeiro da GRIO, para dar um incremento e que possa atender mais empreendedores lá. Porque é uma demanda recorrente desde que a gente esteve lá, eu vi ali, o deputado Marcos Víti, foi abordado, o deputado Marcelo Dino, por muitos empresários, e também recorrentemente chega mensagem de WhatsApp, rede social, para fazer essa interlocução, então talvez seja uma forma de cooperação dos senhores, da senhora conosco, para que a gente possa tentar aprovar, deputada Adriana, num tempo recorde, conversar com o presidente, com a mesa diretora, uma suplementação desses recursos, ainda que seja utilizada parte do Supera ou outro programa do governo do Estado, ver onde a gente pode tirar, é uma questão mais técnica com a própria Gerri, onde a gente possa dispor para esse fundo e possa ter um incremento de modo a atender ou algum setor produtivo específico ou alguém que já esteja na fila ali de cadastrados. É, a minha preocupação é só com a gerência disso que já foi dado, como é que a gente não está nem tendo a transparência, para poder mandar mais. Não, mas aí é recurso da Gerri o direto, não é para a Prefeitura. Aí eles... É a própria Gerri, que é a agência de fomento do Estado, que faz. E aí a gente não está tendo... Com a Gerri não está tendo problema. Na verdade, há uma acusação da Prefeitura dizendo que havia corrupção para a liberação desses recursos da Gerri, coisa que eu refuto aqui. declaram no nosso site. Exatamente. Então... Posso só fazer uma intervenção também com relação a isso. Como o deputado já colocou, essa afirmação não é razoável. A Gerri, qualquer denúncia que recebe, ela apura e não houve nenhum indício de qualquer questão relacionada a isso, envolvendo empregados da Gerri ou prestadores de serviço. Enfim, então... A diretoria da Gerri é uma diretoria composta 100% por funcionários de carreira. A agência trabalha com total seriedade, com total transparência, atendendo aos critérios técnicos definidos na legislação para fazer esse crédito chegar. E, mais uma vez, eu reforço, todos os beneficiários estão publicados no nosso site. Então, a gente tem a sessão de transparência, uma sessão específica do Reconstruir Petrópolis para que fique claro para toda a população e para qualquer um que tenha interesse, quais foram as empresas, quais foram os empreendedores que receberam o crédito da Gerri. Não teve relato de empresário nenhum alegando isso? Foi o invencionalista da Gerri. Os relatos foram o contrário, que, em alguns momentos, tinha burocracia para ter o dinheiro e que, acho que há algum pouco tempo atrás não tinha mais recurso. É o que nós estamos tratando aqui de tentar ajudar a fomentar mais a cidade, mas nenhum relato nessa direção e que, junto com a vossa excelência, também refuto, porque a Gerri, há tempo e há hora, tem atendido, dentro dos limites do que é orçamentário, a cidade de Petrópolis. Obrigado. Obrigado. Agradeço, Gerri. Caminhando aqui para a finalização da audiência, passar a palavra para o vereador Fred Procopio, principalmente para conduzir, aí passo os trabalhos à vossa excelência, para conduzir a questão que foi uma solicitação de vossa excelência no que diz respeito, lamento, as águas do imperador não estarem aqui. Não, é isso que eu estou dizendo. Como foi uma solicitação do vereador Fred Procopio, passar a palavra para o vereador para essa interlocução mais direta com a Agenersa, lamento que a águas do imperador não esteja aqui, que isso não seja mal dos gestores petropolitanos, que a águas do imperador não esteja seguindo o modelo Rubens Bontempo de tratar com o parlamento, porque eles receberam o convite e ignoraram. Vamos reforçar mais uma vez, mas lamento que a ausência da Águas do Imperador aqui. Será que são as águas do imperador, deputado Rodrigo Amorim, que fazem isso? Não sei, a gente não sabe, né? Passar a palavra, vereador. Obrigado. Fred Procopio. Presidente Rodrigo Amorim, cumprimento aqui a deputada Adriana Baltazar, deputado Marcos Vinícius, meu conterrâneo, meu presidente da Câmara, Ingo Rames, cumprimento o secretário Júlio, cumprimentando a vossa excelência, cumprimento aqui todos os integrantes do Poder Executivo Estadual, cumprimentando a doutora Luciana, cumprimento aqui a Defensoria Pública e todos aqueles que, operadores do direito aqui na área do Judiciário, cumprimentando o Eduardo da FAMP, cumprimento a sociedade civil aqui presente e a Tatiana já deixo aqui meu agradecimento pela presença, tinha sido um pedido meu também, a presença da Agerio, em especial o encaminhamento pela suplementação orçamentária para que a gente pudesse ajudar mais empresários metropolitanos nessa retomada. E já deixo aqui o meu abraço para o André, presidente da Agerio, meu amigo e futuro cidadão petropolitano, que vai receber o título desse ano, se Deus quiser. Presidente, um primeiro questionamento aqui, em especial a V. Exª, a sociedade petropolitana, a cidade, ainda tem questionamentos com relação ao relatório da comissão. Tendo em vista que o prefeito apresentou os documentos todos na comissão de finanças, essa comissão de finanças da Casa apresentou algum relatório ou pretende apresentar um relatório? V. Exª, tem notícia disso? Essa comissão, obviamente, ao final dos trabalhos, e aí eu lamento que o cronograma dos trabalhos esteja profundamente abalado face à desídia do prefeito Rubens Bontempo e as tentativas claras de criar obstáculos ao Parlamento Fluminense. Porque, assim como nós, diferente do Parlamento Municipal, que criou três comissões para assuntos distintos, sinérgicos, mas distintos, nós tratamos aqui, no âmbito da comissão especial, três momentos diferentes. O primeiro deles, o mais premente de todos, que era a questão da assistência social, para que nós pudéssemos tratar esses dilemas aí que a Defensoria acabou trazendo, do recebimento dos auxílios, do aluguel social, de como estava sendo encarada essa lista, enfim, o calendário e tudo mais. Como nós tivemos a ausência do Poder Público Municipal em todos os momentos, e o prefeito Rubens Bontempo resolveu fazer papagaiada e contar sobre a história de Petrópolis e não falou coisa com coisa, a gente acabou atrapalhando o andamento dos trabalhos. Nós estamos na quarta ou quinta audiência, e nós atrasamos nesse sentido. A ideia, num segundo momento, superada essa questão da assistência social, era tratar da reconstrução física da cidade, com as intervenções, obras, a questão, justamente, do serviço, das instalações, do túnel extravador, da questão de água e esgoto, enfim, essas intervenções físicas, e também, a questão da reconstrução econômica da cidade, que envolve a geração de emprego, envolve a gerir, envolve a interlocução com o setor produtivo, com a cadeia produtiva. E, num terceiro momento, tão importante quanto, era tratarmos da catástrofe, porque a gente já teve a ocorrência de 10 em 10 anos, acaba acontecendo, a perspectiva de diminuir, encurtar esse tempo, a geografia da cidade, a realidade climática do mundo aponta para isso, e tentar contribuir de alguma forma, porque há relatos das autoridades de defesa civil que, se nós tivéssemos mais alguns satélites, nós teríamos uma detecção mais precisa dessas catástrofes. E aí a gente pode até contribuir, porque os mesmos relatos são no sentido de que, com aproximadamente 10 milhões de reais, já teria um incremento grandioso desse sistema do Rio de Janeiro de detecção, que é falho. Então, seriam esses três momentos da audiência. O relator, deputado Marcos Vinícius, evidentemente, está levando em consideração, mas, repito, a gente fica atrapalhado por conta desse embrólio jurídico que o prefeito está nos proporcionando. Mas, obviamente, o relatório vai ser aprovado no âmbito da comissão. A perspectiva, agora, que eu vejo que se encaminha para que tenhamos uma CPI, uma comissão especial, porque o objeto da CPI vai ser distinto, mas que, certamente, esses relatórios serão construídos, inclusive, com a participação de V. Exª, que tem sido um vereador zeloso, atuante, e, assim como o presidente Ingo, o vereador Otávio Sampaio, que justificou a ausência aqui, que está no hospital passando mal, com fé, mandou fotografia e justificou a ausência aqui. Mas são os três vereadores da cidade de Petrópolis que têm contribuído nessa interlocução com o Parlamento Fluminense, a quem eu agradeço desde já na sua pessoa, na pessoa do presidente, e que, certamente, serão indispensáveis na construção do relatório, dos trabalhos conosco, porque essa interação com o Parlamento Municipal é fundamental. A gente acabou de ter agora informação mais precisa, mais detalhada. Então, a presença de V. Exª aqui dá dinamismo ao trabalho e, certamente, também vão colaborar muito para o relatório e para a conclusão dos trabalhos da comissão. Perfeito, presidente. Só a minha dúvida pairava sobre o papel da Comissão de Finanças da Casa. Se era atuante, iria ajudar, ou se era só... Não, o papel de Finanças da Casa é relevante. O deputado Luiz Paulo é um deputado referência aqui no Parlamento Fluminense, um deputado muito respeitado, presidente da CPI, que eu me tornei relator hoje, inclusive. Tem um bom diálogo com todos nós, mas o que nos causa estranheza, foi uma atitude detectada pelo deputado Marcos Vinícius de desrespeito por parte do prefeito Rubens Bontempo, que traz a essa comissão no primeiro dia, no primeiro não, no segundo dia, esses mesmos relatórios aqui, que, na verdade, não relatam absolutamente nada e também não prestam conta de nada. Isso aqui é outra... faz parte do circo do prefeito Bontempo, mas ele tem a cara de pau de não apresentar os relatórios quando estava aqui conosco. Aliás, ele sempre vai embora no absoluto desrespeito aos moradores de Petrópolis, ao cidadão petropolitano, sempre vai embora, vem, faz o teatro dele e vai embora. E aí ele leva os documentos consigo, vai ao gabinete do deputado Luiz Paulo, ele sempre faz a mesma coisa, o mesmo modo desoperante. Ele vem à comissão, faz aquela cara de triste, debochado, um tapa na cara do cidadão petropolitano, um deboche com os deputados dessa casa. Ele faz a cara de triste, aquele teatro todo, fala durante um tempão tentando nos comover, contando a história de Petrópolis e tal, depois ele sai dizendo que tem um compromisso, deixa a comissão, nos momentos que a gente está discutindo algo produtivo, de verdade, ele vai embora. E aí é sempre a mesma coisa, ele vai à presidência da casa, choramingar, aliás, é típico deles, o chororô, ele vai choramingar com o presidente siciliano, dizer que está sendo atacado, que está sendo perseguido, e, na sequência, ele foi ao gabinete do deputado Luiz Paulo e entregou, e aí já mudou a cara, o teatro já passou para tirar uma foto risonha ao lado do deputado Luiz Paulo entregando o relatório. Eu repito, todo deputado estadual, assim como na Câmara Municipal, todo vereador, ele define os rumos do seu mandato e ele é sujeito de direitos, prerrogativas como parlamentar, inclusive, de ter acesso à documentação, à prestação de conta, fazer requerimento de informação. Então, nada contra o mandato do deputado Luiz Paulo, mas não é a instância adequada na Assembleia Legislativa para entregar documentos. Sr. Presidente, posso fazer uma parte em relação a isso que você está falando? Ele entrega o documento, os relatórios para o deputado Luiz Paulo, que supostamente o acolheria, o atenderia, ou teria mais boa vontade, por assim dizer, com esses relatórios. Mas a gente conhece o deputado Luiz Paulo e se ele fizesse parte dessa comissão, ele seria tão ou mais rigoroso quanto nós que estamos aqui. se fosse o caso dele opinar e, enfim, de atuar como um membro dessa comissão. Então, é só, como a V. Exª está falando, um teatro de um deputado que aparentemente o receberia melhor, mais amigavelmente, digamos assim. Essa linha apresentada pela deputada Adriana é uma possibilidade. Mas a gente sabe do rigor do deputado Luiz Paulo. Eu trago outra possibilidade. O que nós estamos observando na atuação. Por isso que o classifiquei como um moleque, prefeito de Petrópolis, e aqui ratifico as minhas palavras, o comportamento dele é o comportamento de um moleque. Todo mundo sabe aqui que há rumores de que um ex-assessor do deputado Luiz Paulo hoje é secretário municipal. Então, ao meu ver, ele tenta utilizar essa relação com o deputado Luiz Paulo. A rumores não é verídico. Eu sou Ramon Melo. Eu não sei o nome do indivíduo. É o secretário municipal de Petrópolis. Foi a questão do parlamentar por muito tempo. Eu, deputada Adriana, deputado Rodrigo Amorim, eu acho que é uma falta de respeito dos dois. Com todo o respeito do deputado Luiz Paulo, que é o decano da casa, metido a constitucionalista, bate no peito e desrespeita a casa. Quando desrespeita a condição, desrespeita a casa. ele deveria respeitar a casa. o Rubens Bom Tempo foi deputado aqui, desrespeita a casa, o deputado Luiz Paulo desrespeita a casa. E essa fala será feita hoje no plenário, à tarde. Parabéns. Até para que as pessoas possam se defender da falta de respeito. Olha aqui, deputado Rodrigo Amorim. Ele entregou a nada, repete o nada, está aqui, e carimba para a comissão de finanças. Isso é falta de respeito. Ele repete o nada para a comissão de finanças. O nada duas vezes para a comissão de finanças. Ele tenta vir a dois. A gente aqui não está aqui de brincadeira. Eu vou enviar cópias para a Câmara Municipal, mas é importante. O mandato de ninguém é mais importante que o de ninguém nessa casa em lugar nenhum. Então, eu repito, eu repudio a atitude dos dois. E vou manter o meu encaminhamento, deputado, para respeitar as pessoas que aqui vieram. Perfeito. Nós não podemos aceitar. Perfeito. parabéns pela transparência, lucidez na intervenção. E, mais uma vez, vou encaminhar, a gente está fazendo em parceria com a Câmara Municipal, encaminhar esse relatório, que, na verdade, repito, estão aqui as imagens, nada mais é um relatório de demonstrativos bancários de transferências, mas que não provam nada com coisa nenhuma. ele transferiu aqui, são demonstrativos de transferências feitas para pessoas físicas e jurídicas. Agora, qual a transparência disso? Para as pessoas jurídicas, figuras conhecidas na cidade, em cima de que contratos, sobre que termos, para fazer obra ou intervenções onde. Há um volume elevado de contratação de pessoas. ele falou e teve a cara de pau de dizer aqui que não tinha servidor suficiente para produzir os relatórios. A gente teve aqui o relato da Defensoria Pública que nos diz exatamente que não consegue ter respostas daquilo que solicita a Prefeitura. No entanto, há, olha aqui, olha isso aqui, vereador. Há aqui, olha, pagamento de pessoas. E ele dá um nome, nós até fazíamos aqui, multipiscólogos contratados, pagos, e esses psicólogos, esses orientadores sociais, ele dá uns nomes aqui, estapafúrdios, essas pessoas não poderiam contratar, esse volume demasiado de pessoas contratadas não poderia contribuir, pelo menos, nesse trânsito de ofícios. Quantos servidores tem na Defensoria Pública de Petrópolis, doutora Luciana? A tutela coletiva de Petrópolis tem cinco servidores e a Defensora. E é capaz de responder aos ofícios, tanto para o Estado quanto para o município, é capaz de manter a interlocução com todas as associações, é capaz de 14 comarcas, não é só Petrópolis. Semana passada, nós tínhamos uma reunião, a doutora Luciana estava em Três Rios, numa audiência pública em Três Rios também, numa ação, numa diligência em Três Rios. Então, atende a 14 comarcas, com cinco servidores, mais a Defensora Pública, responde e apresenta ofícios, interage com o poder público estadual e municipal e ainda faz a sua função principal, que é ajuizar as ações, ou seja, ainda consegue acompanhar as ações que estão em trâmite na comarca de Petrópolis, ou seja, e com esse volume de pessoas, mais as 200 que ele falou que tinha originalmente, ele não consegue dar conta de responder esse que é um ofício, ou seja, é um deboche da vida das pessoas, ele está debochando não só com o Parlamento, mas está debochando um tapa na cara do cidadão petropolitano, que fique claro aqui para as representações de associações de moradores da cidade. Então, vou pedir a vossa excelência que se dirija também à senhora Gilda, porque foi importante a sua intervenção na última audiência, no sentido de nós buscarmos aqui uma diretriz para essa interlocução com a Águas do Imperador, para a questão da obra do túnel extravasor e da importância da participação da Agenersa como agência regulatória dos serviços de saneamento do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Eu vou voltar aqui, então, para meus esforços para a Agenersa, aproveitar a presença da senhora. O nosso município de Petrópolis, salvo engano, foi a primeira concessão pública de saneamento de água e esgoto, pelo menos no Estado, certamente foi. O Grupo Águas do Brasil nasce lá a partir de 1999, quando foi feita essa concessão. Desde então, vem se discutindo, hoje quem faz a fiscalização de contrato é a CONDEP, que é como se fosse a CONLURB aqui do Rio, que já é subconcessionária da CAEMP, que é a antiga Companhia de Águas de Petrópolis, só que sem um corpo técnico adequado para poder fazer a aferição e acompanhar indicadores de produtividade da Companhia Águas do Imperador. E aí, o pedido de presença aqui na audiência é porque, em função dessa nossa dificuldade de fiscalização por parte do Poder Público na prestação de serviço, acabou sendo evidenciado através do túnel extravasor um problema que a gente assiste em outros pontos da cidade. A distribuição de água é por uma via separada, exclusiva, a coleta do esgoto é por rede mista. Então, a gente tem a água de chuva e o esgoto sanitário na mesma rede. No túnel extravasor, o que aconteceu? foi um túnel projetado e criado para ser uma caixa selada onde o excedente de água do centro histórico da cidade transbordasse e passasse por esse canal que hoje tem aproximadamente 4 quilômetros. Com o crescimento urbano, as casas começaram a conectar as suas redes de esgoto e a própria rede de drenagem de água pluvial da prefeitura direto no túnel extravasor. Então, aquilo que foi projetado para ser uma caixa selada virou uma peneira, está cheio de buraco nas laterais. Todas aquelas imagens de carros sendo engolidos, foram três ao todo, sendo engolidos por crateras laterais ao túnel, por baixo das calçadas, se deram em função, e aí ficou evidenciada uma vistoria conjunta com a própria doutora Luciana pela defensoria, doutora Zilda estava presente também pelo Ministério Público, a Águas do Imperador e a Coidro, que é a empresa responsável pelo projeto de recuperação desse túnel extravasor e do Centro Histórico, contratada pelo Estado, pelo INEA, de que, ao se verificar aqueles buracos laterais, quando o túnel encheu de água e ali cumprindo bem a sua função originária, a água foi extravasada pelas laterais do túnel rebentando essas redes e causando aquelas ravinas que eles chamam, aqueles redemoinhos laterais ali ao túnel, corroendo o solo e levando ali boa parte do calçamento lateral e de algumas casas e alguns veículos. Mas isso só aconteceu por um problema anterior, que é a nossa falta de capacidade de fiscalização desse contrato, de execução do contrato de acordo com aquilo que a cidade precisa que seja e não de acordo com os interesses da companhia que a gente sabe, e aí são, sem entrar aqui no mérito da questão financeira, são legítimos de qualquer companhia privada. Mas o fato é que a gente não tem capacidade de acompanhamento disso. Águas do Imperador, na própria vistoria, se comprometeu a fazer a execução dessa obra, tanto da adrenagem quanto da captação do esgoto, para que o INEA pudesse, com a empresa contratada, fazer de novo a selagem ali do túnel na parte interior e restaurar o túnel para o que ele era construído originalmente. Aí o meu questionamento, doutora Gilda, é sobre se o município em algum momento da história, se a senhora tem esse número, se tem esse dado, manifestou algum interesse em aderir à Genersa. Porque em 2007 ou 2008, se não me engano, o município, na gestão do atual prefeito, Rubens Bontempo, criou uma agência reguladora municipal. Mas ela ficou esquisita e aí o prefeito que assumiu o seguinte, que é atual vice-prefeito, decidiu extinguir a companhia, porque ela previa cargos vitalícios e tinha algumas questões ali que o jornal, na época, polemizou, e eu, de fato, não vou nem entrar nessa questão, mas chegou-se a pensar em uma agência reguladora municipal. E eu queria saber se o município, em algum momento da história, desses 20 anos, mais de 20 anos de concessão de serviços de saneamento, manifestou algum interesse em aderir à Genersa. Boa tarde. Cumprimentar mesmo aqui, no Fígado de Vossa Excelência, o deputado Rodrigo Amorim e ao senhor vereador pretopolitano, Frederico, seu Rigo. Petrópolis é uma cidade de muito carinho que eu tenho, porque o meu filho e meus netos moram lá. E a Genersa, no momento da catástrofe, teve, nós fizemos um impulso de poder ajudar naquele momento trágico o que nós pudemos fazer. O presidente Rafael Menezes está à disposição para uma conversa. Não tenho conhecimento, mas posso, vereador, verificar se realmente teve esse interesse. A Genersa está à disposição, só que para ela se tornar agência reguladora das águas do imperador, necessita que exista o interesse da prefeitura para conosco. é simples, vocês como vereadores podem ver com o prefeito se existe esse interesse, se formalizar, é só, basta um ofício, de preferência pelo SEI, se não, eu vou passar meu contato para vocês, e a gente pode articular essa formalização. A Genersa está de portas abertas, e é só isso que eu tenho para falar para vocês, porque é um estudo mais técnico, e nós temos que sentar realmente e conversarmos sobre esse assunto, mas, a priori, a Genersa está à disposição de vocês. Muito obrigado. Perfeito. Posso continuar aqui o questionamento, presidente? entre a manifestação de interesse da prefeitura e a adesão de fato da agência reguladora, a senhora consegue estimar para a gente em quanto tempo isso se dá? Há pouco tempo, Paraty fez esse mesmo pedido, e foi rápido, não foi muito demorado, não. Estando, assim, ambas as partes conversando, e realmente existir o interesse da prefeitura, do município, tendo toda a documentação correta, o trâmite é rápido, não tem muita demora, não. E eu me prontifico até de cuidar desse processo, caso seja necessário. Está bom? Perfeito, perfeito. Presidente, então, eu queria abusar da boa vontade aqui da comissão e pedir que constasse do relatório aqui da Assembleia, porque certamente constará do meu lá, da minha comissão lá em Petrópolis, Comissão de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica, o encaminhamento para que o município faça adesão à Genersa, porque eu tenho lá em Petrópolis, quando fui presidente da Câmara Interina, e agora presidente, Ingo Rames, era prefeito interino da cidade, durante o ano passado praticamente tudo, a gente fez um acordo de cooperação técnica com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pia Manha justamente para a recuperação do rio e despoluição do rio, e ali a gente já identificava a dificuldade de investimento da companhia no primeiro distrito da cidade, que é onde a gente tem o maior índice de derramamento de esgoto, então, sem um apoio técnico que corrobore ali com números e com indicadores aquilo que a gente evidencia na prática, andando na rua, fica muito difícil de a gente cumprir até o nosso papel enquanto parlamentar, então, queria pedir que a comissão encaminhasse para colocar no relatório aqui também para reforçar esse nosso pedido, e a gente vai fazer o dever de casa lá em Petrópolis. E só para poder, aqui com base na fala do Natal, que desceu a serra, está aqui hoje acompanhando a comissão, no dia 18 de abril, a gente recebeu a primeira resposta do governo com relação às obras estruturais da cidade, obras físicas de recuperação da cidade, e eles apontavam 52 obras emergenciais, todas elas em vias de acesso ou contenção de rios, de encosta de leito de rio para a mobilidade urbana, não tinha nada ainda na tal, com relação às comunidades, ainda não aparecia naquele relatório. Semana passada a gente recebeu na Câmara o vice-prefeito Paulo Mostrange, que na época era secretário de, até o dia 2 de abril, era secretário de obras e acumulava secretaria de ordem pública, e questionado sobre a pedra na 24 de maio e na 1 de maio em especial, não chegamos nem a tratar pontualmente do Morro da Oficina, mas questionado sobre esses dois problemas, que são, de fato, problemas preocupantes e relevantes da cidade, ainda não tinha, e aí se registra, ainda não tinha solução técnica apontada pela prefeitura para as obras necessárias para a contenção da pedra, tanto da 24 de maio quanto da 1 de maio. Uma pedra também super perigosa no Caxambu. Não, essa já estava sendo explodida. tem uma questão de contenção que ainda não está provisionada, ainda não apareceu no relatório, mas a pedra já tinha sido dinamitada, aquelas que rolaram tinham sido dinamitadas. Então, só para dar aqui uma resposta para o Natal, agradecer, presidente, mais uma vez aqui a recepção, a oportunidade de a gente participar da comissão, de poder bater bola aqui com o Parlamento Fluminense, e trazer aqui as nossas angústias com relação àquilo que a gente está vendo na cidade, e que por vezes a Câmara também fica sem instrumentos para poder fazer valer a vontade popular, a gente poder trabalhar junto nesse sentido tem sido fundamental para que a gente saia desse processo todo maior do que a gente entrou. A gente já entrou nas primeiras semanas foi muito angustiante para todo mundo, e agora a gente começa pelo menos a ver um outro horizonte. Então, agradeço aqui a presença da Genersa, a presença da Geri, todo mundo que compareceu e que pôde colaborar conosco. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, e passo a palavra aqui para a gente encerrar, para a representação da fama de moradores de Petrópolis, para que possa fazer considerações. Lamento mais uma vez a ausência do prefeito, que seria aí dos secretários, que seria muito elucidador para nós, mas que possa ter voz, como estamos fazendo em todos os momentos, e quiser fazer alguma consideração, pode ficar à vontade, muito bem-vindo. Aqui, 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 primeiro aqui. o presidente da FAMP, Eduardo Costa, depois o Paulinho, do sindicato, lá do Alta Serra. Obrigado, Eduardo. Boa tarde, boa tarde a todos, e a todas. Obrigado, deputado Murem, pelo convite. Eu só tenho aqui a agradecer, a cidade de Petrópolis está sofrendo, sofrendo muito ainda, já passaram dos três meses, e só temos aqui a agradecer. Pelo que eu ouvi aqui, eu acho que a gente deve mesmo continuar cobrando todo o dinheiro público que chega na cidade. Isso aí não tem, é fato. Não sendo só da Elerge, com o federal, o municipal, a gente tem que estar sempre questionando e cobrando. E mais é agradecer. Os vereadores que estão aqui, já passaram uma bola muito importante quanto à água do Imperador. A gente tem muita deficiência lá. Quanto a isso, Fred, porque é uma empresa que se esconde muitas vezes. Eu, como presidente da associação, que fui, quantas vezes questionei a empresa, e não era atendido como de fato devia. Nós vemos lá esgoto, a céu aberto ainda. Eu acho que seria muito importante essa empresa estar aqui, realmente, para que possa nos ajudar mais. Do mais, é agradecer mesmo a minha presença e cumprimentar todos da mesa e todos que ficaram aqui até esse momento ouvindo a participação de todos. Tá bom? Obrigado. Obrigado, senhor Eduardo. Passar a palavra para o seu amigo Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Quero cumprimentar também o deputado Rodrigo Amorim, cumprimentando a todos. Eu quero deixar duas participações aqui. A primeira em relação ao cartão Recomeçar, que o secretário colocou que ele seria automaticamente a todos aqueles que estivessem no aluguel social. E a defensora lembrou que pessoas que não estão no aluguel social também fazem juiz a esse cartão. Então, eu gostaria de pedir que fosse feita uma campanha de divulgação maciça na cidade para que essas pessoas pudessem ter esse entendimento. Eu mesmo passei por essa situação. Na verdade, não foi preciso recorrer aos benefícios, mas tem pessoas que merecem, que precisam e que têm o direito, mas que não sabem dessa informação. Então, eu deixo aqui esse pedido, que seja feita uma campanha na cidade de orientação àquelas pessoas que não perderam as suas casas, que não estão no aluguel social, mas que perderam seus móveis e seus bens. E outros que também perderam suas casas, mas que estão morando em casas de parentes ou mesmo alugaram por sua conta e não fizeram, não entraram para o aluguel social, mas que têm direito a esse benefício. A segunda coisa que eu gostaria de lembrar aqui é que no alto da serra, como eu sou morador do bairro e passei por toda essa situação também, nós temos ali uma questão daquela galeria do alto da serra que ela deságua por trás do hiper shopping e que assim como o túnel extravasor do Xamã, ela também merece uma atenção especial por conta de quê? Há décadas que não se faz nada naquela galeria. Então hoje o alto da serra, qualquer cinco minutos de chuva em frente ao pronto-socorro já vira um rio. Então fica aqui um pedido também para que essa galeria tenha uma atenção especial. Ok, pessoal? Obrigado. Muito obrigado, Paulo. O deputado Marcos Vinícius já se localizou. Estou satisfeito, presidente. Agora, essa ideia é bacana e aí eu peço, aproveito a presença do secretário Júlio aqui, que a gente possa criar uma espécie de cartilha e fazer as seis mãos com a Defensoria, a Câmara Municipal, a Comissão aqui e a Secretaria de Assistência Social, para que a gente possa dar essas orientações básicas aí para os... Se a gente fica perdido em como agir, o presidente Ingo trouxe aqui o calendário, mas que a gente possa compilar numa cartilha, ainda que seja somente em modo eletrônico, mas que a gente possa fazer juntos aí de modo a dar orientação para o cidadão petropolitana de como agir, quem tem direito, o que fazer, como fazer, a quem recorrer. Porque se a gente ficar contando com a Secretaria Municipal de Assistência Social com alguma intervenção da Prefeitura, essas pessoas vão ficar agonizando como estão até agora. Então, se a gente puder agir de alguma forma, fica aqui o apelo para que a gente trabalhe junto com a Defensoria, com a Câmara e com a Assembleia. a gente monta um grupo aí, vai falando e elabora uma cartilha, ainda que seja em meio eletrônico para não gerar mais despesas, mas acho que já é o suficiente disseminar isso nas redes sociais com a Defensoria, a Assembleia, a Câmara e a Secretaria de Estado de Assistência. Perfeito, perfeito. Aí a doutora Luciana, a doutora Lívia fazem as contribuições, a gente aqui faz uma parte da Adriana também e a Câmara, presidente. Uma excelência que já está mais por dentro dos calendários e tal, faz as contribuições, a gente chega num formato, bota as logomarcas ali e distribui pelas redes sociais. Acho que é uma contribuição e é uma maneira que a gente tem de contribuir também. Passar a Natal, quer fazer outra palavra ainda? Obrigado. É só em relação ao que você falou, em questão das obras, o que eu vejo ali é o seguinte, é que realmente não tem esse zelo pela vida humana, porque a única coisa que eles conseguem enxergar, tecnicamente falando, é que tem que chover e cair novamente em cima de pessoas, porque eles vão ter a oportunidade novamente de colocar dinheiro no bolso sem ter que prestar conta. Então, isso daí é muito triste falar isso, porque são vidas. Logo depois, choveu novamente, mas seis vidas foram perdidas. Então, eu queria dizer o seguinte, cada pessoa que morrer a partir de hoje em Petrópolis por causa de catástrofe, eu gostaria que fosse responsabilizado o prefeito. Entendeu? Porque, não estou falando de dinheiro, não estou falando dessas partes técnicas, estou falando de vidas. então, acho que essa parte que tem que ser humano e realmente colocar no coração e se colocar no lugar dessas pessoas. Eu queria pedir a esse parlamento que levasse essa comissão novamente a Petrópolis, porque lá eles são incomodados. Quando a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, eles não estão sendo incomodados. E eu percebi o quanto eles foram incomodados com a nossa presença lá. Então, era muito importante que subíssemos novamente a serra e incomodássemos eles, porque só assim eles vão tomar ciência e tomar atitude de ser humano. porque eu ia trazer hoje o Fábio e a Cris. Eles perderam oito pessoas da família e eles queriam estar aqui para falar isso que eu estou falando para vocês. Então, é muito simples chegar aqui, não é, 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 vamos pagar o aluguel social, vamos resolver esses problemas, mas se cair novamente uma chuva, vai cair em cima das pessoas, as pessoas vão morrer. Gente, pelo amor de Deus, tem que ser feita alguma coisa, mas para ontem, o governo federal, de acordo com a comissão, se prestou a ajudar a fazer a obra, e por que que não deixa fazer a obra? Se não tem competência para fazer, deixa alguém fazer, mas a gente não pode mais perder vidas e ficar aceitando isso aí de forma passiva. Essa comissão aqui é maravilhosa nesse sentido, porque eu nunca vi ninguém se posicionar e cobrar isso. todo ano morre gente e ninguém se posiciona de cobrar. Gente, até quando a gente vai aceitar isso de forma passiva? Vocês me desculpem a minha emoção, mas é porque eu continuo visitando as pessoas, eu não estava ali só para poder resgatar as pessoas, eu acho que Deus me deu essa missão de cuidar das pessoas que estão ali ainda, as pessoas que sobreviveram, e são meus amigos hoje, são minha família. Então, eu queria pedir a vocês, tenham carinho, tenham zelo por isso, são vidas, gente. Eu vi uma senhora no final da audiência lá em Petrópolis com duas crianças e falou o seguinte, ela falou assim, moço, eu não tenho para onde voltar, se eu voltar para minha casa, minha casa pode cair, eu estou com meus filhos aqui, para onde que eu vou com meus filhos? E aí eu falo para vocês, como dar uma resposta para essas pessoas? Então, olha pessoal, muito obrigado, boa tarde a todos aí, tá bom? Obrigado, Natal. Deputada Adriana Baltazar. Natal, eu queria dizer o seguinte, você falou que ele seja responsabilidade, ele tem que ser responsabilizado, sim, porque não é banal o fato de que esse prefeito, ele tem esse mandato e teve mais três anteriores, um antes da tragédia, dois antes da tragédia de 2011 e um depois, sendo o quê? Presidente Rodrigo Amorim, Marcos Vinícius, vereadores, quando ele não era prefeito, ele era vice, quando o vice não era prefeito, ele era vice-prefeito. Então, essa alternância é, sim, responsável pelo que está acontecendo hoje. Isso não é uma coisa, uma observação simples, banal, corriqueira, isso é fato. Então, o que foi feito depois de 2011, antes de 2011, e o que está sendo feito agora? É como a doutora Luciana falou, quer dizer, na primeira audiência nossa aqui, a gente tratou da síndrome do céu azul, que daqui a pouco vai passar um tempo que não vai ter chuva, isso tudo vai ser, entre aspas, acomodado para a opinião pública, vocês lá não, vocês estão vivenciando isso, pessoas que estão recebendo desde 2011, mas para a opinião pública, a história morre um pouco e volta a nascer de novo. Então, é lógico que não é banal. Então, só essa minha observação, presidente, que eu venho falando desde a primeira reunião, mas é porque eu acho que tem que ser falado. Não é um prefeito que assumiu agora, é uma coisa que vem se alternando. Então, é sim responsável. E não esquecer de agradecer aqui o pessoal que vem acompanhando a gente pelas redes sociais. A gente recebe denúncia a todo momento, Rodrigo Fonseca participou aqui, dizendo que não há coleta de lixo na região que ele mora. Você vê. Começamos a reunião falando disso, vimos essa realidade quando estivemos lá presentes, fazendo as nossas diligências. Enfim, agradecer a Cássia, todo mundo que vem participando, e reiterar, presidente, as nossas próximas providências para que isso não se repita. Essa comissão tem a obrigação de deixar essa responsabilização, de deixar um legado para a população de Petrópolis. Não pode ser mais uma comissão. Obrigado, deputada Adriana Baltazar. Obrigado, Natal. Vou passar a palavra para o presidente da Câmara, depois para o relator para fazer o encerramento. Mas dizer o seguinte, duas questões muito rápidas. Em primeiro lugar, para o prefeito Rubens Bontempo. O senhor está fugindo como um covarde, mas, mais cedo ou mais tarde, nós nos enfrentaremos aqui no âmbito dessa comissão. não só o senhor, como os seus secretários, sobretudo a senhora Carolina Serqueira, que tem muito a dar explicação e o senhor está ajudando a escondê-la. Pode aguardar que a sua hora vai chegar, prefeito. E, na figura dos vereadores, presidente da Câmara, Ingo Rames, ao vereador Fred Procopio, ao vereador Otávio Sampaio, não só parabenizar e destacar a presença de vossas excelências aqui, que é fundamental para o trabalho dessa comissão, mas dizer que ainda há esperança, porque, com a atuação de vossas excelências aqui, presidente Ingo Rames, mostra que o fenômeno que acometeu a cidade de Petrópolis, e aí eu não estou me referindo às chuvas, não, estou me referindo ao fenômeno do prefeito ter conseguido ampliar a sua base na Câmara Municipal incrivelmente depois da tragédia, no momento que a gente quer transparência, que a gente cobra a solução, explicação, prestação de conta, em que todas as falas aqui foram unânimes no sentido de dizer e apontar a dificuldade no relacionamento, a omissão, a desídia, a incompetência do prefeito do bom tempo, ficar claro mais uma vez o fenômeno que muitas vezes infelizmente costuma cometer a política e que vossas excelências, repito, vereador Ingo Rames, presidente da Câmara, vereador Fred Procopio, vereador Otávio Sampaio, são exceções a essa regra da política tão perniciosa e que tanto atrapalha a vida das pessoas. Parabéns aí à condução de vossas excelências e à integração conosco, assim como parabenizo o mandato do deputado Adriana Baltazar, sempre zelosa, diligente, estava comigo desde as nove horas da manhã na comissão da dívida pública e tem dedicado o seu mandato, independente de qualquer vertente ideológica, mas de forma séria a tratar com as coisas que o Estado precisa e, nesse caso especial, a cidade de Petrópolis, obviamente, sem falar do... foi objeto até de notinha em jornal, nós viramos super amigos, mas o meu respeito não só ao seu mandato, ao presidente do meu partido, que muito em breve vai contribuir muito para o Brasil, em Brasília, e que, certamente, como o bom um petropolitano que é, tem contribuído muito no processo de retificação dessa cidade, é uma honra estar do teu lado, meu irmão, e agradecer a Defensoria Pública, a doutora Luciana, dar as boas-vindas à doutora Lívia, agradecer ao governo do Estado, Secretaria de Estado presente aqui de assistência, Secretaria da Casa Civil, à Genersa, à AGRIO, transmitir meus cumprimentos aqui ao presidente e a toda a sociedade civil presente aqui, passar a palavra para o... passar a palavra para o presidente Ingo, e, na sequência, para o deputado relator Marcos Vinícius para o encerramento. Está ótimo, está bom. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Queria só finalizar aqui, agradecer ao Paulinho por ter falado da galeria da Serra, que é um fato importante, porque a gente fala disso também, então, parabenizar ao Paulinho por ter lembrado dessa galeria, porque isso impacta muito lá na região. Paulinho também, deputado, é servidor público lá do pronto-accordo da Serra, então, tem muita expertise em poder falar sobre o bairro. Em relação, queria reforçar o pedido da questão orçamentária, que é uma preocupação que nós temos em relação ao próximo ano, 2023, que os deputados possam colocar isso na área orçamentária no próximo ano. Então, a gente reitera esse pedido. Esclarecer que o mutirão que o secretário Júlio mencionou foi dividido por letras alfabéticas, vai até o dia 10 de junho, que é a previsão da prefeitura, e realmente, esse número, como você mencionou, X por cento, são pessoas que não haviam feito o cadastro anteriormente, com certeza, esse número vai aumentar muito em função do aluguel do aluguel, que a gente tem chamado lá no município. Então, esse número vai ampliar cada vez mais, o que reforça ainda mais o nosso apelo em relação à parte orçamentária. E, para finalizar, eu queria agradecer aqui, fazer um ressalvo em relação ao Agerio, Tatiana representando o nosso presidente amigo André, porque, confesso que eu tinha uma ressalva grande com o Agerio, porque tinha uma burocracia grande para aprovar os projetos, aprovar os empréstimos, e, nesse ano, vocês realmente surpreenderam a todos e fizeram tudo de forma rápida, leve, e muitos empresários foram beneficiados, mais de 3 mil, como você mencionou, e a gente aqui agradece, já tive a oportunidade de agradecer ao presidente André, e, publicamente, agradecer a toda a Geri pelo trabalho, também agradecer a CDL, que cedeu o espaço, todo mundo do município que ajudou nesse contexto. Então, é importante essa retomada econômica também, e, como o Natal falou, em relação às vidas, em relação a todo ser humano, então, a gente precisa encaminhar de todos os lados, não somente em relação à cuidade, quem perdeu, o Fábio é um grande amigo, você mencionou, o Rafael, o irmão dele, enfim, se a gente mencionou essa família, é um exemplo que a gente precisa nunca esquecer, e nunca esquecer também, e também o outro lado, que a cidade precisa andar, as coisas precisam retomar, então, a Geri está sendo fundamental nesse sentido. Então, a gente tem tomado cuidado, enquanto Câmara Municipal, de tratar todos os assuntos, porque, tanto que a gente criou três comissões diferentes para acompanhar, passo a passo, cada eixo desse, e agora a gente poder dar os próximos passos. A gente está aqui, deputado Marcos Vinícius, à disposição para poder ajudar nos relatórios, poder ajudar nas informações, a gente tem muita coisa lá levantada pelas comissões da Câmara Municipal também, então, a gente está à disposição, como tem feito com a comissão do Senado também, com o senador Portinho, o senador Romário, estiveram conosco lá também no município, também estive em Brasília na reunião da comissão do Senado e colocar à disposição o próximo espaço para que a gente possa dar uma resposta ao povo putropolitano, que é, de fato, quem precisa da nossa ajuda. Obrigado, uma boa tarde a todos. Deputado Marcos Vinícius. Presidente, só para agradecer a presença de todos, me desculpar em nome da Assembleia e do povo de Petrópolis pela ausência de quem tinha que estar aqui representando o Executivo Municipal, agradecer aos secretários e às instituições presentes, dizer, presidente, que o nosso papel aqui, o meu papel como relator é a imparcialidade total nesse relatório. O que avançou, conforme o secretário Júlio disse, nós vamos colocar, agora o que não avançou eu também não tenho nenhum problema, nenhum compromisso, a não ser em ser super amigo da cidade de Petrópolis e do povo da minha terra, que já me deu quatro mandatos. Eu tenho muito orgulho de estar aqui no parlamento representando Petrópolis e muito orgulho de evoluir. O presidente André Siliano gosta muito de usar, às vezes, frases de músicas, parágrafos, e eu prefiro ser, Rodrigo, essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre a velha maneira de fazer política, a velha maneira de tratar o povo e a velha maneira de tratar o erário. Isso a política não aceita mais. Então, somos super amigos, sim. Sou super amigo do Ingo, em prol de Petrópolis, super amigo da Adriana, do Fred, e sou seu também para lutar até o último dia pela minha cidade. antes de terminar, registrar a presença do vereador, secretário de Defesa do Consumidor, Rogério Amorim. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. E, com a Alicê pedindo licença poética da sua citação, pedir que a TV Alerj, que nos cobre, e os fotógrafos aqui presentes, que façam uma imagem que é muito emblemática dos trabalhos dessa comissão hoje, que é a cadeira vazia, com o nome do senhor Rubens Bontempo, mais uma vez, prestando um desserviço à população de Petrópolis. Então, se puder fotografar a cadeira vazia, eu tenho certeza que a imagem vai ser distribuída para quem de direito, que é o cidadão petropolitano, que está sendo, no que diz respeito à Prefeitura, não à Câmara de Vereadores, mais uma vez, ressaltando a presença do vereador presidente Ingo Rames, vereador Fred Procopio, mas, infelizmente, o Poder Executivo Municipal está aí, ausente, e a cadeira vazia, mais uma vez, que, infelizmente, não é o tratamento que a cidade de Petrópolis merecia. Então, muito obrigado, deputada Adriana Matosar. Rapidinho, é só para a gente mandar um beijo para a Cássia, que pediu para a gente mandar um beijo para ela, está nos assistindo pela TV Alerjus, e acho que a gente merece esse momento light também, que a população está tão sofrida, pedindo um beijo, um beijo, cara. Um beijo para a Cássia, parabéns. Adriana, Claudinha Moradia, ela dá posse, tem um pessoal que não conseguiu ouvir, o Natal está sempre com a gente, então, a gente precisa também parabenizar as pessoas que estão lutando junto conosco. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Até lá. Tchau. 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 Tchau.